Boa noite, rapaziada. Entrando no ar, mais uma edição do nosso Resenha PVT. É o quadro que a gente sempre entrevista pessoas importantes do mundo da luta. E hoje a gente faz uma edição especialíssima. A gente não vai entrevistar a pessoa, a gente vai fazer uma homenagem a um grande ícone da luta, que não está mais entre nós. Mas hoje a gente tem a honra aqui de receber duas pessoas que sabem tudo. De Euclides Hatem, Tatu. A filha dele, Verônica Hatem. E Elton Silva, grande historiador, que vai ser o biógrafo, vai fazer a biografia sobre a vida do homem. Boa noite, bem-vindos. Primeiro, começar pelas damas. Verônica, bem-vinda. Boa noite, Elton. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E boa noite a todos que estão assistindo, né? Prazer enorme ter vocês aqui, Elton. Ótima notícia maravilhosa, hein, rapaz. Depois do sucesso aí do nosso Muito Antes do EMA, vamos ter agora uma biografia sobre o pai da luta livre. Isso aí, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Verônica, a minha irmã nessa caminhada aí, na tentativa de resgatar a história desse ícone das artes marciais no Brasil e de muitos outros personagens históricos que, ao longo do tempo, de alguma forma, foram sendo apagados. E a gente tenta retornar aí com uma singela homenagem, né? E o Tatu é um projeto bem antigo. Eu conheci a Verônica 2006 pra 2007. De lá pra cá, nós temos resgatado não só a história do Tatu, mas o legado que ele deixou, né? O Tatu deixou um grande legado dentro da história, não só da luta livre, mas das artes marciais no Brasil. E estamos aí nessa caminhada aí, né? Juntando esforços. E, mais uma vez, né? Obrigado aí pela oportunidade. Você sempre trazendo espaço pra todas as artes marciais. Então, esse espaço é muito importante, né? Que a gente tem, a gente agradece. E vamos tentar aí, né? Fazer uma homenagem a essa grande lenda aí que foi o Euclides Hatter. E antes da gente começar, mostra aí pra galera que ainda não adquiriu ainda, ou muito antes do MMA, tá com os três exemplares aí pra lembrar a galera onde comprar. Imperdível, galera. Vocês que gostam de história da luta, o trabalho do Elton aí, do Eduardo, realmente impressionante. Só dar uma resumida, Elton. São três edições, né? O vermelho vai de quando a quando, o azul vai de quando a quando e o preto vai de quando a quando. Só pra galera entender porque são três exemplares. É, são três edições. É uma trilogia. E a gente aborda uma linha temporal de 1840 a 1934. Então, o primeiro livro, Capa Vermelha, a gente conta ali a história das artes marciais que ajudaram a formar o Vale Tudo, principalmente no Brasil. O segundo livro é o de Capa Azul. Ele traz a chegada de japoneses no Ocidente e o choque e o sincretismo do jiu-jitsu com outras artes marciais, como o próprio Cat, o Cat, o Box, o Savate, né? A capoeira no Brasil. Então, a gente mostra não só os duelos desses personagens, né? Como o sincretismo que eles deixam nas artes marciais. E o terceiro livro, que é o livro negro, ele é um resumo, né? De tudo que aconteceu dessa odisseia, né? Desses personagens, de tudo que acontece no mundo, né? E acaba ali criando as raízes profundas no Brasil. Maravilha. E pra galera que não adquiriu ainda e quiser comprar, onde é que a gente encontra? Eu sei que tem a versão eletrônica, digital, né? E tem a versão física também. Como é que a gente pode fazer pra adquirir esses dois modelos? É, na Amazon, nós temos a versão física e o e-book. E na G-book, que é uma editora do Brasil, nós temos uma versão ali nacional. Então, quem quiser ali, tiver interesse em adquirir a trilogia, ou pode, né? O pessoal que gosta aí de ler Kindle, né? Tá muito na moda. O pessoal mais voltado aí pras tecnologias. Pode comprar o e-book, tá com preço, né? É muito legal. Aí você tem as três versões físicas também. E na própria G-book. Então, fica a dica aí, pessoal. Maravilha. Verônica, pra gente começar, né? Só localizando a galera, né? O seu pai, ele nasceu em qual ano e faleceu em qual ano, com qual idade? Só pra gente ter uma noção desse... De onde a gente vai começar essa história, que a gente vai contar aí com a ajuda do Elton agora. Meu pai nasceu no dia 16 de setembro de 1914. E ele faleceu no dia 20... Desculpa. No dia 16 de setembro de 1914. Ele faleceu no dia 26 de setembro de 1984. Ele faleceu com 70 anos. Com 70 anos. É, acaba de fazer 70 anos quando ele faleceu. Então, vamos começar entendendo, né? O Tatu, ele tem origem... Você, a sua família, o seu pai, obviamente, tem origem sírio-libanesa, né? Como é que começa essa história? Como é que eles chegaram, né? Que o seu desavô, tataravô, não sei, chegou aqui no Brasil? Ô, Marcelo... O meu pai faleceu, eu era muito nova. E a gente não tem muito... Muitos dados em relação a isso. O que eu sei é que o meu avô... Ele veio, né? Meu pai, meus tios nasceram aqui. E ficou. Algumas pessoas da família lá. A minha avó era espanhola. Não sei se eles se conheceram aqui no Brasil ou se já vieram casados de lá. Eu não sei te dizer. Eu não sei. Já até tentei me aprofundar, fazer uma árvore genealógica. Mas eu não sei te... Não sei dizer. Eu só sei que a origem é sírio-libanesa. Eles eram família de comerciantes, né? Ah, sim, sim. E falando sobre a sua infância, né, Verônica? O que você... Como é que era a sua relação com o seu pai? O que você lembra dele falando sobre luta, né? A gente estava conversando aqui em off, né? Para eu ter uma noção. Ele faleceu, você tinha 11 anos. Mas a gente tem algumas fotos aí só para a galera ter noção, né? O tatu, mas já mais senhor. Léo, se puder jogar aí para a gente ver, Adalei. Essa foto aí era em Muriqui. A gente tinha uma casa de veraneio em Muriqui. Perto de Mangaratiba. E a gente... Final de semana, feriado. Nós chegamos a morar lá há três anos, lá em Muriqui. Essa foto é lá. Esse é o seu irmão, Jorge, né? É. Em cima... Esse aí é Jorge de um lado e eu do outro. Essa outra foto aí sou eu pequenininha do colo dele. Lá em Copacabana, essa foto. E a foto de baixo é meu pai, minha mãe e o meu irmão. Esse de roupinha vermelha e a Jorge. Entendi. Que hoje em dia também mora aí. No Espírito Santo. Mora aqui no Espírito Santo também. Mas eu lembro de muita coisa. Eu tenho uma lembrança muito forte dele. Da minha infância. Da gente... Tanto no Leme, quanto em Muriqui. Das conversas. Das coisas que aconteciam. Eu lembro que ele tinha... Meu pai gostava muito de bicho. Então ele tinha um pato lá em Muriqui. Que a gente não podia chegar perto dele. Que o pato vinha em cima. Tem umas histórias assim. E o Elton comentou comigo também alguma coisa. Que ele recebia a galera no apartamento. Ele dava aula para alguns lutadores no apartamento. Ele tinha um tatame. Como é que era isso, Gerônica? A gente morava na nossa hora de Copacabana. No comecinho ali no Leme. E tinha um quarto na casa que ele tirou tudo. Tirou tudo e colocou só tatame. Então ali as pessoas iam. Treinavam. Ele já tinha uma certa idade já. Mas ele conversava. Contava histórias. E passava golpes. Treinava. Contava as histórias das lutas dele. E ia muita gente lá treinar com ele. Ele já com uma certa idade. Já com as pernas um pouco. Ele deu um problema nas pernas dele. Que ele não andava normalmente mais. Ele também... É o que eu vou dizer. Ele tinha uma certa dificuldade já de andar pela idade dele. Mas ele passava. Conseguia passar. Eu e o Jorge mesmo, quando a gente era na idade de oito, nove, dez anos, ele... Às vezes quando botava a gente no tatame, passavam alguns exercícios para a gente fazer. E ali ia muita gente. Ia muita gente. O Fausto e o Carlinhos eram dois que estavam sempre ali. Inclusive tem fotos nossas lá em Muriqui. Da minha mãe com o meu pai, com o Fausto. Do Jorge com o Carlinhos, o meu pai. Então, lá em casa era bem frequentado, né? Bacana. Então, eu só tinha muito ele como referência. Então, até mesmo para tirar dúvidas, para aprender algumas coisas ainda. Mesmo ele já não tendo mais condição de treinar ou de dar aula como ele dava antes. O pessoal ia muito lá. É, eu estou só para... Antes de eu perguntar para ela a origem do nome Tatu na sequência. Mas eu queria, só para contextualizar aqui para a galera. Quantas lutas... Você conseguiu esse levantamento? É muito difícil, né, cara? Não é um levantamento preciso, mas você tem uma noção de quantas lutas o Tatu fez no decorrer da carreira dele? Ó, foram muitas lutas. O Tatu, ele começa... É, ele começa como amador na ACM em 1933. Então, ele passa três anos como amador. Em 1936, por um acaso, ele entra para a luta profissional. Ele acaba assumindo uma vaga, né, que foi deixada por um lutador. Meio que tapou um buraco, né? E dali ele acaba despontando. Então, ele faz muitas lutas no Rio de Janeiro. Depois ele acaba meio que colocado na geladeira, né? A gente pode falar sobre isso um pouco mais à frente. Ele é obrigado a lutar em Minas Gerais, já que ele não conseguia lutar no Rio de Janeiro. A partir de Minas Gerais, ele começa a lutar também em São Paulo. Então, ele fica entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mais tarde, ele acaba fazendo uma turnê pelo Nordeste. E também tem ali uma passagem muito marcante pelo Sul. Então, posteriormente, também consegue uma turnê internacional. Passou por muitos países, né? Então, é muito difícil você conseguir catalogar essas lutas do Tatu. São várias lutas. A gente só conseguiu, assim, destacar, vamos dizer assim, as mais conhecidas, né? Os personagens mais conhecidos. E as lutas que mais impactaram na carreira do Tatu. Porque, embora muitos lutadores que o Tatu enfrentou eram lutadores, assim, excepcionais, lutadores internacionais, não eram muito conhecidos no Brasil. Até expoentes da luta lá fora, muita gente não conhece esses personagens. E tiveram uma importância muito grande para o desenvolvimento da luta. No Brasil, já vem personagens veteranos do Pro Wrestling, do Cat, acabam chegando no Brasil. E muitos desses nomes são conhecidos internacionalmente. Mas a gente não conseguiu precisar. Ele, o Jorge... Só para a gente ter uma noção mesmo. O Cristiano, ele começou a contabilizar as lutas de o Jorge. E o Jorge, o Iano e o Tatu, eles rodavam o Brasil, né? Então, o Cristiano, quando chegou, passou de 30, ele se deu por vencido, né? São muitas lutas, cara. Esse pessoal vivia de luta, realmente. Via de luta, né? Só para dar um gostinho, uma aguinha na boca da galera, que a gente já vai falar daqui a pouco. Só cita, assim, as, sei lá, 5 ou 6 lutas mais importantes que você reputaria do Tatu para a galera que vai assistir daqui a pouco. A gente vai chegar lá. Mas fala aí. Taquio e Iano, é uma, né? É, Taquio e Iano, eles lutaram 4 vezes. Foram 4 lutas, assim, que marcaram muito a carreira, né? Tanto do Tatu, quanto do Iano, né? Mas não fala ainda não o que aconteceu. Só para a gente ter as lutas mais importantes para a galera ir ficando aqui para a gente contar o principal mais na frente. Mas 4 lutas. Por exemplo, o Jorge e o Grace, quantas foram? A do Jorge foi uma, né? Foi uma. O pessoal chega a comentar que foram duas lutas, mas só aconteceu realmente uma. Ele enfrentou também alguns lutadores internacionais, que a gente vai poder falar um pouco mais à frente. E lutadores, né? Tarimbados que existiam no meio do Pro Wrestling da época. Entre eles, um grande rival do Tatu era o Homem Montanha, né? Era um israelense muito grande, muito forte. Tem fotos dele aqui que a gente já vai mostrar. É, eles acabaram entrando realmente numa luta que se transforma no Vale Tudo. Mas é muitos lutadores, principalmente lutadores internacionais, né? Sim. Agora, Verônica... Essa luta do Montanha aí é uma luta um pouco polêmica, né? Depois a gente vai explicar. A gente já vai falar. Tem uma luta também com um ex-aluno do Jorge também, que foi uma luta... É uma luta muito legal de se contar. Tem história dessa luta. Vamos falar já. Agora, Verônica, uma curiosidade. De onde vem o Tatu? O apelido. O apelido dele, quando ele era criança, ele era muito gordinho, né? E você pode ver ali, ó, na foto, que ele não tinha muito pescoço. Tá vendo? É. Aí colocaram o apelido nele de Tatu, quando ele era na infância, e ficou. O apelido não pegou. Ele não gostava desse apelido, né? Acabou pegando, né? Sempre assim, né, cara? Mas foi na infância, foi bem pequenininho. Aí pegou, o apelido ficou. O Elton estava me contando também, Verônica, que ele gostava muito de música francesa, né? Era bon vivant e tal, e se relacionava bem com a classe artística carioca. Como é que era isso? É, meu pai gostava muito de cantarolar. Ele assoviava dentro de casa, ele gostava... Ele cantava pra mim aquela música Selito Olindo, Selito Olindo, de espanhol, né? Porque fala de uma pinta na boca, a tradução, não me lembro. Ele cantava muito essa música pra mim. E assoviava muito, cantava muitas músicas. Meu pai lia muito, meu pai era muito... Ele gostava de ler. Tinha lá em casa, tinha uma parede que era prateleira dos livros. Então ele falava outras línguas também. E ele tinha, como você perguntou, ele tinha muitas amizades, assim, no meio artístico. Quando o Jorge nasceu, o padrinho dele ia ser o marido da Emilinha Borba, o Arturzinho. Eles eram muito amigos. E ele tinha... Eu lembro ali no Leme tinha o Aguinaldo Timóteo, que a gente passava mexendo muito com a gente. Tinha Silvio Caldas lá em Itacuruçá, que a gente chegou aí, lá na casa dele, quando eu era pequena. Então ele tinha muito conhecimento com esse pessoal, porque foi uma época... A década de 40 foi uma época muito gloriosa pra luta. Então tinha as cantoras do rádio, tinha o pessoal que prestigiava as lutas. Eles lutavam e eles eram como se fossem os grandes jogadores de futebol hoje. Eles tinham aquela glória, né? Exato, exato. E eles, na luta, a gente sempre tem a referência do Brasil passar a ser o país do futebol a partir da primeira Copa do Mundo. O pai é anterior a isso. Então o pessoal da luta tinha muito cartaz, a alta sociedade, os jornais davam muito luta, né? E a alta sociedade tinha aquela coisa de porra, eu sou amigo do lutador tal, do campeão. Então... Você chega no... Até hoje você chega no Leme, tem o quê? Tem uns três ou quatro anos atrás, eu e Elton fomos... Tivemos lá no Leme procurando uma pessoa, um amigo específico, né? Do meu pai. Nós não conseguimos encontrar. Mas assim, os mais antigos, que você perguntava... Você conhece Pulano? Não, não conheço. O amigo que a gente estava procurando. Mas quando falava no Tatu... Todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. O Tatu, que era o lutador, que morava ali, naquela rua ali do Leme e tal. Todo mundo conhecia. Então, ele era assim, uma figura ali no Leme, em todo o Brasil, lógico, né? Mas ali no Leme, como ele morou muitos anos ali, os antigos, todos eles lembravam. Todos eles comentavam. Ah, a gente ficava muito ali naquele bar ali. Ele era muito boêmico. Gostava muito da noite. Então, até hoje, ele é lembrado ali naquele pedaço ali do Leme. Todo mundo conhece, todo mundo lembra. Os mais antigos, né? Agora, Elton, deixa eu te... Já contextualizando pra luta, né? Como é que ele começou a praticar a luta livre, né? Como é que foi o início do Tatu na luta? Então, por ele ser muito gordinho, né? Na infância. Então, o pessoal pegava muito no pé do Tatu, né? Até surgiu o apelido, né? O próprio apelido, devido às características físicas que Euclides tinha, né? Baixinho, né? Gordinho, sem pescoço. E aquilo incomodava muito ele. Então, com o tempo, ele foi procurar algum tipo de esporte que pudesse emagrecer. Ele começou a fazer musculação, né? E perdeu até um pouco de peso, né? Ganhou alguma massa muscular, mas continuava gordinho. Então, ele passa a fazer remo, né? Remo também era um esporte, né? Muito popular na época. Principalmente, né? Por causa dos clubes centenários que existem até hoje no Rio de Janeiro, né? Você pegar o próprio Santa Luzia, o clube de regatas do Boqueirão. E você tinha diversos outros clubes ali. Então, o remo era um esporte popular. O Tatu começa a fazer remo. Desenvolve uma força descomunal nos braços, por causa do remo. E mesmo assim, ele ainda tem dificuldade de pegar peso. Então, ele é incentivado pelo irmão a conhecer a luta. Ele tinha um irmão, era o Eduardo. O Eduardo também era praticante de luta, mas não levava a luta tão a sério. Era incentivo. Era no remo. No levantamento de peso, né? Esses esportes da moda da época. Então, ele incentiva o Tatu a praticar um pouco de luta. E o Tatu acaba indo para a ACM. Quem dava aula na época na ACM era um personagem muito conhecido, né? O Manuel Rufino. Todo mundo conhece o Rufino. Devido àquela luta, né? Aquela luta muito polêmica que ele fez com o Carlos Gracie, em 1931. O Rufino, ele era um sujeito que ele vinha desenvolvendo um trabalho com a educação física da época. A ginástica. Ele dominava ali diversos esportes. Ele acaba se envolvendo com o trabalho na ACM. Ele vai parar nos Estados Unidos. Fica uma temporada nos Estados Unidos. E acaba se envolvendo com o pessoal de Nova York, né? Do Cat S. Ele passa uma temporada na ACM nos Estados Unidos. Se envolve com a luta. Começa a treinar e competir. E volta o Brasil ali no final dos anos 20. A gente não sabe mais ou menos o tempo que ele fica nos Estados Unidos. Ele fala que levou seis anos, né? A gente acha muito. A gente acha que foi um pouco menos. Mas o fato é que ele chega no final dos anos 20. No final de 1928, ali, ele abre as aulas de luta livre na ACM. Anteriormente, o que se praticava no Brasil era a luta francesa, né? Chamada luta romana. Luta de origem francesa. Que depois dá origem ao estilo greco-romano das Olimpíadas. E o Cat começa a ganhar uma proporção. É muito grande. Então, começa a atrair esses praticantes da luta greco-romana. E o Rufino se torna ali o seu principal representante. Então, já no começo dos anos 30, você tem várias academias ali. Que estão tentando ali, de alguma maneira, assimilar o Cat. A maioria é oriundos ali do estilo francês. Então, o pessoal começa a desenvolver. O Rufino se torna uma liderança. Já era muito conhecida. Era uma pessoa muito conhecida no meio esportivo do Rio de Janeiro. O Tatu acaba se iniciando ali com o Rufino. Ele entra em 19... Ele entra em 30... Ele entra em 30 e pouco. Eu não me lembro a data agora exata. Mas ele passa de um ano a um ano e meio com o Rufino. Você tem aquela... Aquele evento... Ele entra em 30 na CM, né? Foi 30? Na CM. É, foi 30... É, 30, 31. Ele passa ali, dois anos ali com o Rufino. E você tem aquela luta do Rufino com o Carlos. Né? O Cat acaba explodindo no Rio de Janeiro. É... Todo mundo queria fazer o Cat as Ken. Porque o Cat as Ken era uma luta que realmente estava... Só lembrando... Lembrando a galera como é que foi... O que aconteceu mesmo nessa luta. Foi polêmico mesmo, El? É, o Carlos... O Carlos, ele acaba lutando com o Manuel Rufino. É... O interessante dessa luta... Que eu considero... É... É a certidão de nascimento da luta livre, né? Porque o Manuel Rufino... Ele queria lutar nas regras do Cat as Ken. E o Carlos queria lutar nas regras do jiu-jitsu. Então, pra casar essa luta... Foi criado ali, né? Uma... Umas regras especiais... Pra acontecer essa luta. O Rufino queria ganhar por finalização... Ou imobilização. Né? O Carlos não aceitava ganhar... Perder por imobilização. Ele falava que ele podia ficar descosto no chão o tempo que ele quisesse. Então, eles acabam chegando num acordo. Né? E essa luta é realizada ali em 1931. Dentro da ACM. É... O Rufino, em certo momento, ele derruba o Carlos. E ele tá dominando o Carlos. Tá tentando... Passar a guarda do Carlos. Eles acabam numa movimentação. E... E saem do colchão, né? Eles lutavam no colchão. Não foi no ringue. Não foi num tablado. Foi num colchão. O juiz, ele pede pra luta parar. Ele bate nas costas do Rufino. Pede pra luta parar. Pra eles reiniciarem a luta no meio do colchão. Esses colchões que a gente vê hoje de luta olímpica, né? Na época, a gente não usava tatame. E o Rufino, ele para. Ele tá ali tentando passar a guarda. E o Carlos lutando por baixo. O Rufino, ele obedece o juiz. O Carlos acaba aplicando uma guilhotina no Rufino. E obriga o Rufino a bater. E dali pra frente é a maior confusão, né? O Rufino fala que não bateu. Na verdade, ele só bateu porque ele parou de lutar. Lembrei. A ordem do juiz. E o Carlos fala que ele bateu. Então, ele não teria mais que continuar lutando. Então, depois, eles trocam muitas farpas ali na imprensa carioca. Se cogitou até uma segunda luta entre os dois. O fato é que teve aquela agressão do Rufino ali no final de 32. Onde o Rufino diz que os irmãos Gracie o atacaram. O Carlos fala que foi só o Hélio. E o fato é que o Rufino, ele fica muito debilitado, né? Ele tem a cravícula quebrada, o braço machucado. Tem o rosto, né? Bastante danificado. Então, isso impossibilita ele de continuar dando aula na ACM. Então, o Tatu se vê sem um professor. Não só o Tatu, né? Você tinha várias promessas ali na ACM. Vários lutadores de ponta que começavam a despontar. Esses lutadores acabam migrando para um clube chamado São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Que era o clube onde o avô da Verônica, no caso, o pai do Tatu, ele era tesoureiro. E já havia ali no São Cristóvão um movimento de lutadores que estavam chegando do Rio de Janeiro. Estavam chegando de São Paulo para o Rio de Janeiro com o objetivo de desafiar os Gracie. Quando o Carlos lança esses desafios nos jornais cariocas, isso repercute no Brasil inteiro. Então, você começa a ter muitos lutadores vindos de São Paulo para desafiar os Gracie. lutadores vindos de Minas Gerais, do Nordeste. Então, você tem um movimento ali desses lutadores que se juntavam ali no São Cristóvão e começavam a treinar entre eles. Um desses lutadores é o famoso Dudu, né? O segundo professor do Tatu. O Dudu era um lutador muito experiente. Já vinha do circuito paulista, de diversas lutas. Tinha lutado com grandes nomes lá em São Paulo. Lutou com o Geomori. Tinha uma formação bem eclética, né? Conhecia a boxe. Conhecia a luta livre. Conhecia jiu-jitsu. Ele acaba montando ali um centro de treinamento no São Cristóvão. E passa a ser como se fosse uma liderança, né? É interessante o Dudu, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele faz mais ou menos aquele desafio que o Mark Colling fez para os Gracie na época do UFC. Se não me engano, no final da década de 90, início de 2000, ele desafiou o Royce, o Renzo e o Hicks para uma luta na mesma noite. Você lembra disso? Foi para mim mesmo, ele falou para mim mesmo, foi a capa da Tatane. Foi a capa da Tatane, foto do Nagal, ele com dois cinturões, falando que pegava os três Gracie na mesma noite. É, o Dudu faz a mesma coisa, né? O Dudu desafia o Carlos, o Jorge e o Osvaldo, por uma luta na mesma noite. Então, passa a ser também ali um dos principais rivais, né, inicialmente ali dos Gracie. E o Dudu se torna ali, né, além do professor Dudu Tatu, né, um grande amigo, ele se torna um grande amigo. O Tatu se desenvolve de tal maneira no São Cristóvão, ele passa a ser conhecido como o campeão do São Cristóvão. Então, você tinha diversos campeonatos que aconteciam de boxe, né, luta livre, entre outros esportes ali no São Cristóvão. O Tatu toma um destaque muito grande, né, como uma grande promessa, mas ainda é amador. Então, a gente tá falando aí de final de 32, início de 33, e em 1936, ele acaba meio que assumindo o lugar de um lutador que se machuca. Existiu uma turnê internacional no Rio de Janeiro, e o lutador acabou se machucando, era um brasileiro, e o Tatu foi convocado meio que de última hora ali pra meio que tapar buraco mesmo, ninguém acreditava na vitória do Tatu. Ele luta com um austríaco, lutador muito famoso da época, foi uma luta muito movimentada, o Tatu, pela inexperiência dele, né, ele acaba perdendo, mas chama muita atenção ali não só do público, quanto dos promotores. Então, o pessoal já fica de olho nele. Então, foi a primeira luta profissional, né, em 1936. E, a partir daí, ele faz essa parceria com o Dudu, né, essa parceria dura até 19... 1938, próximo de 1938, né. Tem aí uma dobradinha com a Academia Grace também, eles acabam passando por lá, né. O Dudu, ele era muito amigo também do Osvaldo. Interessante dizer também que o Osvaldo, a gente lembra muito do George, né, transitando no meio da luta livre, mas o Osvaldo vem primeiro. O Osvaldo, ele começa a transitar nesse meio da luta livre, conhece muitos lutadores, se torna um amigo pessoal do Tatu, né, eles eram muito amigos, foram amigos até o final da vida do Osvaldo. Infelizmente, o Osvaldo acaba morrendo muito cedo. Então, ele é pouco lembrado. Mas o fato é que, na época que o Tatu estava treinando com o Dudu, o Dudu também estava fazendo camp dentro da Academia Grace. O Dudu derava dois anos, quase três anos ali, fazendo camp dentro da Academia Grace. Então, você vê que já tem uma troca ali, né, de conhecimento. Conhecimento, né. É o início de um sincretismo ali entre luta livre e jiu-jitsu. E essa dobradinha, né, ela vai durar uma vida inteira, né, cara. Vai chegar até os nossos dias. Isso é muito interessante. Agora, uma curiosidade, Alto, assim, qual a diferença, né, cara, da luta livre brasileira para o Cat americano? O Cat Asquer, na verdade, ele é uma competição na Inglaterra, né. Então, ele acaba sendo importado para os Estados Unidos, pelos primeiros imigrantes. Se torna um esporte nacional. De maneira que nenhum americano reconhecia mais o Cat como se fosse uma luta inglesa, né. Eles achavam, realmente, que o Cat era uma luta americana. Então, eles nacionalizaram o Cat. E o Cat era uma luta muito bruta, né, na sua essência. Você sempre teve ali um jogo de chão com finalizações brutais. Só que não se jogava com as costas no chão, como você faz no estilo japonês. Na grande maioria, na grande magadora, na maioria de estilos de wrestling, né, não se aceita lutar de esporte no chão. Então, quando você vem, quando você tem ali diversos japoneses desafiando esses lutadores, e você tem um sincretismo entre eles, né, eles já começam a trabalhar numa regra mista. Então, esse Cat que o Ruhino apresenta, que ele aprende ali nos Estados Unidos, é na década de 20, já é um Cat que vem sendo transformado desde o início do século 20, desde os primeiros anos ali. O Cat, ele reunia ali na qualidade de vários estilos de wrestling, né, latiano, iraniano, vários estilos europeus, né, o Cat era uma verdadeira esponja, né, absorvendo esses diversos estilos. Então, eles começam ali a fazer, né, umas adaptações para que houvesse esses desafios entre o estilo japonês e o estilo americano. O Cat também é chamado de estilo americano. Isso chega no Brasil, só que tudo que chegava no Brasil acabava se transformando também, né. A gente pegava tudo que era arte marcial e trabalhava aqui dentro do contexto, né, do que acontecia no Brasil. É, para você ter ideia, quando esse Cat chega no Brasil e estoura na década de 30, muitas das lutas que aconteciam nos Estados Unidos já eram o que a gente chama de pro-rest, né, essas lutas armadas, lutas combinadas. E o Brasil, por ser um país, eu acho que afastado de tudo na época, por não ter uma tradição esportiva, o Brasil, ele conserva, né, esse Cat mais antigo. E ele vai tendo aqui também diversas influências, né, influências locais, como a própria capoeira, o próprio jiu-jitsu japonês. E o jiu-jitsu que já estava sendo desenvolvido, de alguma forma, pelos brasileiros. Então, ele se torna muito mais versátil. Os lutadores passam a lutar em diversas regras. Então, basicamente, você tinha três estilos de Cat no Brasil. O primeiro era o que era chamado de luta americana, que era muito próximo do Vale Tudo, né. Você tinha poucas características ali que você diferenciava do Vale Tudo. Por exemplo, você não socava de mão fechada, né, as mãos eram abertas, você dava cutiladas. Cabeçada, você aplicava a cotovelada. O chute, né, eram chutes baixos, você também não praticava chutes altos. Em alguns eventos, você podia bater no chão, né, tinham diversos tipos de finalização. Era uma luta bem violenta. O que constava na federação é que o Cat era como o sinônimo de Vale Tudo, realmente. Era uma luta muito violenta. Você tinha uma outra parte do Cat que foi se desenvolvendo por um lado mais esportivo. Depois ela... Assim, tem vários nomes, né, até chegar nessa luta livre esportiva que a gente conhece hoje. Então, você vai tendo vários nomes ali ao longo do tempo. Mas é uma luta só de finalização. E você pode lutar com as costas no chão também, sem problema nenhum. E você tem o estilo ali que já tinha ali as características, né, do estilo olímpico. Onde você não tinha esses golpes contundentes, não tinha finalização. E você ganhava por queda ou por imobilização do seu adversário no chão. Então, basicamente, você tinha esses três estilos acontecendo aqui no Brasil. Maravilha. Deu um panorama bem legal. Agradecer aqui a presença da galera. O Joio de Oliveira. Só as celebridades da luta aqui com a gente. Mestre Joio de Oliveira. Bosco Lima. Olá, abraço a todos vocês. Elton Verônico e Marcelo Alonso. Grande Mestre Bosco. Grande Bosco. E agora vai entrar daqui a pouco no ar o baú do WVC 9, que você lutou lá em Aruba, professor. Já está entrando no ar aí. Joio de Oliveira. Pedro Rodrigues está sempre com a gente aqui. Pô, meu parceiro, né, em minha debate, também em Floresta. Grande Floresta, inclusive, joga uma pergunta aqui. Não está ainda na... Talvez seja mais para frente, mas eu acho que dá para jogar essa pergunta agora, né? E pergunta, Alonso, Elton e Verônica, o Mestre Leitão chegou a ter aulas com o Mestre Tatu? Foi aluno do Tatu? Não sei se a Verônica sabe responder isso. Podem os dois responder, se vocês preferirem. Quer responder? É, o Mestre Leitão, ele... Um pouco antes de falecer, ele deu uma entrevista para o filho, onde ele disse que aprendeu muito com o meu pai. Mas o Elton pode explicar melhor essa história. Vamos lá, Elton. É, hoje, se você criar uma árvore genealógica da luta livre, Eu acho que 90%, ou até mais de 90%, apontam para o Tatu, né? O Tatu, ele está sempre ali ligado em algum desses lutadores pioneiros, alguns contemporâneos que a gente conhece, né? Como o Mestre Leitão. A própria Budokan também tem um pouco da luta livre do Tatu, porque o pai do Joil, né? O Ilberton, ele vem dessa linhagem do Tatu, então é um dos pioneiros ali da Academia Budokan. Então, até mesmo a Budokan se achava ser uma linhagem fora da linhagem do Tatu, ela também é uma linhagem do Tatu. Você tem aí o Ilberton, né? Que foi um grande lutador na década de 60, 70. Competiu até o final dos anos 70. Foi ele que iniciou ali o João Ricardo na luta livre, né? E depois o Mestre Leitão também chegou a treinar com o Tatu. É o Tatu na aposentadoria dele ali no final dos anos 40. Ele se aposenta em 49. Então, de 49 até a década de 60, ali treinou muita gente, né, Marcelo? Então, a gente consegue rastrear. A gente fez um trabalho, eu, a Verônica e o Cristiano, onde a gente consegue rastrear todas essas linhagens do Tatu no Brasil, né? E todos os grandes lutadores, todos os grandes professores, todos os grandes expoentes, não só da luta livre, mas até mesmo do Vale Tudo e do wrestling, né, o wrestling olímpico, eles saem dessa linhagem do Tatu. Aí a gente pode dar exemplos depois aí. É, só pra eu ter uma noção, a luta livre Bruno Silla, né, cara, a linhagem clássica, onde a gente tem o Hugo e o Eugênio, né, vindo, obviamente, vindo do Carlinhos e do Fausto Bruno Silla. Aí você explicou, a linhagem da Budokan tem o Ibernon, o pai do Joio, né, quais outras linhagens, assim, você destacaria que tiveram alguma ligação com o Tatu? O Leitão também, ele tem influência ali na Budokan com o João Ricardo também, né, mas só pra gente ter uma noção, assim, de quais outras linhagens. Manaus é muito ligado à luta livre do Rio, né, o Marcelo... É, mas já teve representante, já teve representante do Tatu lá também. Porque o Tatu, o Tatu, além de... além de lutar em vários estados, não era uma característica só dele, né, mas era do Jorge e do Iano também, eles iam pra esses lugares, abriam campos, né, e treinavam lutadores. É, muitos desses lutadores já eram lutadores conhecidos, não eram lutadores iniciantes, eles acabavam treinando esses lutadores, aperfeiçoando esses lutadores. Alguns desses lutadores vinham pro Rio de Janeiro, né, se aperfeiçoar depois. É, por exemplo, lá em Manaus você tinha o João Isaac. É, o pessoal não conhece porque foi uma figura bem anterior, né, a toda essa linhagem que você tem hoje, é... que já é uma linhagem aí do Carlinhos, né, o Carlinhos tem uma ligação muito forte com Manaus. Mas você já tinha ali um representante da linhagem do Tatu, foi um grande lutador, o João Isaac, treinou com o Tatu na década de 30, ele acaba depois abrindo uma academia em Manaus, né, deu aula de luta livre, de vale tudo, fez algumas lutas de vale tudo, né, e você consegue rastrear alguma coisa dele ali até o final da década de 60. O Hildo sabe muita coisa dele, o Hildo fala que chegou a entrevistar ele algumas vezes, né, ele falava quando ele vinha para o Rio, depois ele acaba voltando para o Rio de Janeiro, onde ele falece. Mas ele é um cara também da linhagem do Tatu, que você tem, né, em Minas Gerais, você tem... é no Rio Grande do Sul, né, você tem também, mas realmente, o que se desenvolveu mais foi no Rio de Janeiro. Aí você tem, não só na luta livre esportiva, que é o pessoal ali que vai fazendo esse rastro de submissão, isso chega até os nossos dias, principalmente através da família Bruno Silla, mas você também tem o Mestre Leitão. O Mestre Leitão, na verdade, ele teve vários professores, né, e um deles aí foi o Tatu. Outros personagens também muito importantes, né, como o próprio pai do Joil, o Ilberton, treinou muita gente também, faz parte aí do... dos pioneiros da Budokan, ele treinava com um aluno do Barradas. O Barradas é um grande nome, né, acho que as pessoas ainda vão lembrar do Barradas. Ele foi um grande nome dentro do jiu-jitsu, da luta livre, do judô, do vale tudo, é uma pessoa muito reconhecida, principalmente Niterói. Depois ele começa um trabalho muito forte, né, com o wrestling já... Desculpa. Já... Já... Estão selado ali pela Federação Internacional, no final da década de 70, eles montam essa federação, aonde o seu leitão também faz parte, né, e começam a trabalhar. Então, também tem uma influência do Tatu dentro do... da criação do wrestling brasileiro. Pra você ter uma ideia, o primeiro medalhista de wrestling, né, Internacional, foi um aluno do Tatu. Olha que interessante. É, o Antenor... O Antenor da Silva, né, mais conhecido como Baianinho. Em 1951, ele foi medalha de prata no Pan-Americano da Argentina. Mas esse trabalho do wrestling olímpico, ele já estava sendo implantado ali no final dos dias da década de 40, cara. A gente chegou a fazer aqui no Brasil o primeiro brasileiro de wrestling, né, Olímpico. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas tem vários nomes, cara. Tem vários nomes aí. Alguns conhecidos, né, como a própria família Bruno Silla, né, o Fausto. O Fausto vem lá do final da década de 40 também acompanhando o Tatu. Quer dizer, uma relação muito antiga, né, com o Tatu. E você tem outros personagens aí que tiveram uma... uma passagem... A foto aí até o Léo vai jogar aí a foto do Carlinhos com o Fausto, que é bem legal aí. Joga pra gente, Léo, essa foto aí que eu joguei pra você agora. Pai e filho... Não, essa aí também é legal. Pode botar essa aí que eu ia jogar antes. Essa aí é teu irmão com o Carlinhos Bruno Silla e o seu pai lá em... no Espírito Santo, Verônica? Não, lá em Muriqui. Muriqui, Muriqui. Ah, lá em Muriqui. É Jorge, meu pai e o Carlinhos. É, quando você falou, eu já me liguei que seria essa foto. E a outra tá aí também, Léo? Aí, os dois, não são os dois? Esse aí é o Carlinhos e o Fausto. É, o Fausto eu não conheci. Eu conheci muito o Carlinhos e entrevistei-lhe umas duas vezes, mas o Fausto eu não conheci. Essa foto aí já é no... já é no Boquerão. Boquerão, né? Essa aí já é no Boquerão. Mano. É o nome do Boquerão. Mas vamos voltar aqui para a ordem cronológica que a gente estava. Tem que que você falasse um pouquinho das características do Tatu como lutador, né? Sei que ele teve o apelido de El Estrangulador, por estrangular aí rapidamente os oponentes. Também pegava muito chave de pé, gravata, não é isso, El? É, uma das características do Tatu, primeiramente, era a força. Era absolutamente, absolutamente forte, né? Então, todo mundo que conheceu... Seu Leitão falava muito isso. Só a pegada dele, né? Quando ele segurava no punho, você já sentia a força dele. Isso ele, né? Já com uma certa idade. É bom lembrar que a maioria das pessoas que conheceu o Tatu, conheceu o Tatu aposentado. O auge do Tatu foi década de 30 e 40. O pessoal que conheceu o Tatu na década de 50, 60, a partir de 60, ele não treinava mais, ele não ensinava mais, devido a frágil forma física, né? Ele tinha muitos problemas de coluna, de perna, nas pernas, né? Como a Verônica havia mencionado, uma dificuldade muito grande de se locomover, devido justamente a esse treinamento muito pesado que ele tinha no passado. Pra você ter uma ideia, ele fazia agachamento com a carroceria de um caminhão, cara. A gente tem foto disso, né? Era um negócio absurdo. Ele tinha uma força absurda, era uma coisa descomunal. E ele era muito bom na cinturada, né? Eles cinturavam os adversários e conseguia aplicar diversas quedas ali muito violentas, muitas características ali da luta greco-romana, né? Onde você desloca o adversário da cintura pra cima. E também era muito bom em guilhotinas, né? Quando os adversários atacavam as pernas dele, ele aplicava a guilhotina, mas de guilhotina em pé. Dificilmente ele puxava pro chão, né? Era a guilhotina que ele aplicava de pé ali e forçava até o adversário bater. Também gostava muito da kimura, né? Pegava muito a kimura em pé. Os lutadores da época era uma característica muito forte do catch. Você aplicar essa... Essa técnica de pé. Aí finalizar o adversário no chão. Muita chave de pé. Quando o adversário caia por baixo. Na verdade, eles tinham muitas maneiras de pegar o pé, o calcanhar, o joelho do adversário, né? Eles pegavam em várias posições. E também gostava muito de uma gravata. Uma gravata lateral que no judô... A gente chama de ronkers agatame, né? Onde você derruba o adversário. Segura na lateral. Aplicando a pressão no pescoço. Era uma técnica que todo mundo que eu conhecia se entrevistei falou que se ele segurasse, batia, né? Então, eu ouvi até do próprio Mestre Leitão. Mestre Leitão falou que nunca viu ninguém. Isso durante muito tempo. Ele falou pra mim. E ele escreveu isso no livro dele também. Pro pessoal que duvidar aí. Ele fala que nunca viu ninguém resistir a esse estrangulamento do Tatu. Esse estrangulamento dele eram tão característicos que muitos lutadores eles colocavam no contrato, né? Antes da luta que o Tatu não podia aplicar certos estrangulamentos. De tanto eficiente que ele tinha e eficiência que ele tinha nessas posições. Pô, interessante, cara. Olha só, Verônica e Elton, vocês por um acaso aumentaram o som, hein? Tá dando um retorno. É, tá dando um retorno do nada. Começou a dar um retorno. Vocês não aumentaram o som, não, né? Não. Como se tivesse um outro aparelho ligado, né? É, como se tivesse... Tem que abaixar um pouquinho? Deixa eu ver se melhora. É, eu acho que é do seu mesmo. Agora eu parou de dar retorno. Era do seu mesmo. Entendeu? É, eu não tô mais ouvindo. Fala aí, Elton, pra ver se vai dar retorno. teste, fala aí. É, quem viu aquela luta do... É, tá dando, tá dando, tá dando. Tá, deixa eu abaixar um pouquinho o meu aqui pra ver se... Você tá com o YouTube aberto, Verônica? Não, eu tô só com a transmissão. É, eu até tô com o YouTube aberto, só que eu boto no... no silencioso. Pronto, parou. Agora parou. Vamos lá. Eu abaixei um pouquinho aqui. É, só fazendo um comentário. Quando você... Por favor, Adriana. Quando a gente fala... Interrompa a vontade aí, por favor. Quando eu comentei sobre o quarto que meu pai tinha, né? Do estatão, o pessoal ia lá pra treinar, pra aprender. Aquilo ali foi na época de 70. Eu sou de 73. Então foi... Ele já... já com uma certa idade, já... E mesmo assim, eu acho que... A história do Valdemar Santana, eu acredito que tenha sido lá em casa. Poxa, conta essa. Como é que foi? Elton, conta aí a história. O mestre Bosco, ele fala que quando ele sai do exército, ele era aluno do Barradas, ele vai procurar o Barradas no Ciro Libanês. Se eu não me engano, cara, é final do ano 70, início do 80. Ele fala que encontra com seu pai lá, né? O Ciro Libanês, né? Eu fui algumas vezes com ele lá, o Ciro Libanês. É, mesmo... Mesmo com a idade avançada, né? Ele tava sempre ali ligado no movimento da... Estava, estava. Tá ajudando de alguma maneira, né? Esses personagens. E por isso que eu digo, né? É importante as pessoas entenderem alguns relatos de alguns lutadores que conheceram o Tatu. É porque conheceram o Tatu aposentado. Um Tatu completamente, né? É fora do auge dele. E das lutas lá, épocas que ele fez, né? Dos treinamentos, das histórias. E mesmo assim, os depoimentos assim são bem claros, né? Da técnica que ele tinha. Você tem os depoimentos lá do Carlinhos e de outras pessoas que eu entrevistei. Pessoas ligadas ali ao Santa Luzia, ao Clube do Boquerão. Eles contam umas histórias assim bem interessantes. Já são histórias assim da década de 70, né? É, ele já aposentado. Eu tenho uma entrevista de um senhor que ele fala... Ele era aluno também do Carlinhos, do Fausto. Ele fala que uma certa vez eles estavam treinando no Santa Luzia e o Tatu chegou com maço de cigarro, né? a característica dele. Bermuda, de chinelo. E ficou ali, né? Olhando a luta. Ele não conhecia o Tatu. E o Tatu começou a corrigir um monte de posição do pessoal lá. E ele falou, pô, quem é esse velho aí, cara? Dando opinião no treino e tal. Aí bateram nele. Pô, cara, esse cara aí é o Tatu, velho. Que Tatu? Tatu coisa nenhuma e tal. Aí falou que o Tatu jogou o maço de cigarro pro lado, tirou o chinelo, desabotoou a camisa, caiu pra dentro do treino e finalizou geral, cara. O Carlinhos contava muitas histórias assim também, né? O Carlinhos pegou ali o Tatu na década de 60, né, cara? Então ele chegou a ver muitos treinos do Tatu. Mas também já aposentado, né? Fora do auge dele. Essa história do Valdemar, grande mestre Valdemar, é outro personagem aí que a gente tem que levantar muito a história do Valdemar. O Valdemar também é um personagem ícone, né? Dentro da história das artes marciais do Brasil. Não só dos indítulos, mas da capoeira, do vale tudo. Também teve uma passagem no judô, né? Então é um personagem aí que eu falei que sou muito fã do mestre Valdemar. Mas teve uma dobradinha também entre o Valdemar. Você chega a encontrar alguns treinos ali entre o Tatu, Fausto, Baianinho, René Bastos, Hugo Melo. Era um pessoal ali que sempre estava se juntando ali. A maioria aluna do Tatu, né? Por algum motivo, o Valdemar acaba ali se aproximando aí desse pessoal que era de gato do Tatu. E reza a lenda, né? Que o Valdemar um dia apareceu pra dar um treino lá com o Tatu. E o Tatu já aposentado, né? Muito forte. Mesmo com uma certa idade. Ele acaba derrubando o Valdemar. O Valdemar não acredita, né? Ele acaba derrubando o Valdemar. E finalizando nessa... Nesse estrangulamento lateral aí. Que o seu leitão falava que ele nunca viu ninguém existir, né? Isso já com uma certa idade. Então, no livro lá, a gente fala mais detalhadamente sobre essa luta. A pessoa que deu esse testemunho. É um capítulo, assim, da história onde envolve outros personagens também, né? O próprio Meiji. Meiji chegou a treinar com essa turma do Tatu. É porque a grande verdade é o pessoal que não se dava muito bem com o Jiu-Jitsu. Acabava imigrando, né? Pra luta livre. Não que houvesse essa rivalidade que a gente veio ter no final da década de 80, na início de 90. Não era isso. Mas a galera que não gostava de mexer kimono, usar pano, o pessoal acabava migrando pra esse movimento. E até a década de 60 era um movimento que era muito grande no Brasil. No Brasil todo. depois da década de 60, o judô e o burrito, eu acho que por causa das federações, eles vão se organizando, eles vão ganhando mais adeptos. E a luta livre, ela vai perdendo aí, né? Um pouco do seu brilho. E eles acabam fazendo ali um foco de resistência que vem até os nossos dias aí através dos brunossilhos. Mas o certo é que o pessoal que não gostava de pano, o pessoal se juntava ali. Então, você acaba achando ali em vários trens o Medi, o próprio Valdemar Santana e até pessoas que passaram pela Academia Gracie, que foram representantes da Academia Gracie em algum momento. você vê o que você falou ali, né, cara? Esse sincretismo, ele existe desde lá de trás, né? Nunca foram modalidades puras, né? Você vê atletas que iam treinar a judô. Você falou do Medi agora aí. Pô, pessoas vão treinar a judô. Você falou do Dudu lá atrás. Tinha relação com os Gracie, também fazia, treinava direto, era professor do Tatum e tudo isso. Lá, Valdemar, olha o cara que, pô, vindo de dentro da Academia Gracie, quer dizer, todo mundo meio que circulava, né? As técnicas eram passadas ali entre a comunidade da luta, né? Rio de Janeiro era muito pequeno, né, cara? Tudo acontecia no centro. Então, todo mundo se conhecia de certa maneira. Exatamente. Léo, vai jogando aquelas fotinhos que eu te mandei agora aí para o... A gente estava falando de algumas técnicas, né? Do Tatu e tal. Aí tem umas imagens que são legais para a gente ver. Aí, isso aí... Acho que é alguém tentando pegar um armiloque nele, é isso? Isso aí já é... Isso aí já é década de 60. Ah, isso aí é o final. Você vê que ele está gordinho, né? É, isso aí é... Isso aí é década de 30 e 40. É o ápice dele aí, né? É, o ápice dele, ele está realmente com esse físico. Aí, aí é ele... Essa luta é com o Homem Montanha. Aham. Essa luta aí, ele apanha bastante do Homem Montanha e depois ele consegue finalizar o Homem Montanha. Tem uma outra luta que ele localteia um Homem Montanha em 33 segundos, né? É, como é que... É, vamos começar a falar das lutas dele. Então, ó, esse aí quem é? Aquele israelense que a Verônica tinha falado? Não, esse aí eu acho que é um alemão, cara, que treinava com ele. É uma foto de algum treino que eles estavam fazendo. Não é uma luta, não. É uma foto de algum treino. Tá, tá. É, esse aí é um francês. Isso aí ele também já... Mais dos anos 50, 60. É, esse cara aí era como se fosse um irmão do Tatu, virou amigo do Tatu. Ele estava na Europa quando explorou a guerra, né? O Tatu que traz ele para o Brasil. Ele aplicando uma chave de braços. Muita história, hein? Agora, vamos falar agora de umas lutas importantes dele, Elton? Vamos lá. Começa na ordem que você achar melhor, né? Tem... Você falou aqui da... Uma coisa que eu achei curiosa é o fato dele ter passado na Academia Grecia da Marquês de Abrantes, né? Ele tinha amizade com os Grecia. Como é que foi essa parceria dele com o Osvaldo? Parece que ele comprou até uma briga do Osvaldo Grecia. Como é que foi essa história? Então, década de 30, todo mundo meio que se conhecia, todo mundo meio que treinava junto. Você não tinha nenhum tipo de rivalidade. É uma rivalidade muito morna, né? Na verdade, a gente chama de era de ouro das artes marciais no Brasil. década de 30 é muito importante que o que acontece ali vai acabar refletindo nas décadas seguintes. Então, você tinha ali a Marquês de Abrantes com a Academia Grecia, você tinha outros centros de luta espalhados pelo Rio de Janeiro. Você tinha o próprio João Mori, né? O João Mori dava aula na ACM, dava aula no Clube da Live. O Iano dava aula no Flamengo. Caramba! Você tinha os irmãos homens também. Esses japoneses também, eles dava aula de luta livre, tá, cara? É importante frisar isso. Eles também têm uma colaboração com a luta sem kimono. O Omori, quando ele chega no Brasil, ele chega com uma carga de luta muito semelhante ao do Conte Coma. Então, ele já tinha conhecido muitos estilos de luta, né? Na Europa, pelas Américas. Ele tinha participado de muitos campeonatos de catch-up. Então, quando ele chega no Brasil, ele é praticamente um lutador bem experiente, né? Nessa modalidade. Então, eles começam a dar aula também sem kimono, de luta livre. O próprio Iano também deu muita aula de luta livre. Aí você tem o senhorzinho, que é um outro personagem também muito importante. O pessoal conhece ele muito da capoeira, mas ele é muito importante também dentro da luta livre. Então, você tem o próprio Dudu, né? De fato, uma temporada dentro da Academia Gracie ali. Tem um episódio até muito interessante, tem um treino na Abrantes, onde o Dudu ele aplica uma queda no Osvaldo, ele quebra a perna do Osvaldo em três partes, cara. É um negócio bem pesado, né? Então, nessa época aí que o Tatu, que o Dudu, ele estava dando aula dentro da Academia Gracie, sendo um aspecto de coach ali, né? O Carlos chegou a empresariar ele durante um tempo também. É a época que ele estava dando aula para o Tatu. Então, muito provavelmente eles treinaram juntos ali. O que explica para mim, né? O que explica a amizade que ele tinha com o Osvaldo. Ele e o Osvaldo Gracie foram amigos, né? Durante anos. E a rivalidade acirrada que ele tinha com o Jorge. Alguma coisa aconteceu ali na década de 30 é que eles tinham uma rivalidade imensa. Essa luta que aconteceu em 42, eu e a Verônica a gente estava conversando isso, na verdade, ela deveria ter acontecido em 37, em Minas Gerais. Mas, por algum motivo, eles não lutaram. O Tatu acabou tendo que lutar com o Yano, né? O Yano meio que tapou o buraco ali do Jorge. Ficou no lugar do Jorge aos 45 minutos do segundo tempo. E eles eram amigos também, né? O Tatu e o Yano treinavam juntos, né? Então, esse pessoal tinha ali, cara, um livre trânsito ali para treinar. para você ter uma ideia. Na luta do... É legal, aproveita esse gancho do Tatu e o Yano, o Léo vai jogar aí a foto do cartaz do evento. Também para aí, ginásio para Caimbu, quarta-feira, 19 de março. A Verônica teve cuidado com o cartaz. Esse cartaz aí é da luta que teve 10 anos depois. Ah, tá. Porque eles lutaram três vezes. Três vezes. Meu pai e o Yano. A primeira, o Yano perdeu. Aí ele pediu revanche. Aí a segunda luta, que foi em 37 também, foram nas regras do jiu-jitsu. Meu pai foi a única vez que colocou um kimono. Depois disse que nunca mais colocaria um kimono na vida. E a terceira luta foi quando ele quebrou a clavícula, né? Foi na revanche. E a terceira luta foi esse cartaz aí, em 1947. E aí quem ganhou em 47? Foi uma patata? Meu pai desceu. Foi uma trilogia, cara. Que incrível, hein? Incrível. Na realidade, como é, o que eu estava dizendo, a primeira luta era para ser com o Zeorze, né? Aí a gente não sabe bem o que aconteceu o Yano que entrou. E aí ele perdeu a luta e pediu a revanche. só que a revanche foi de kimono. Aí não ficou, não foi muito... Não foi. Aí ele pegou, ele pegou, ele conseguiu finalizar o tatu? Como é que foi? Então, ele deu, acho que foram duas ou três quedas que ele deu no meu pai e acho que na terceira queda ele fraturou a clavícula. Aí o juiz parou a luta por desigualdade, né? Entendi, entendi. E na terceira... Aí ele bateu... A terceira luta, dez anos depois, meu pai venceu a luta. Você lembra, Elton, quanto... Como é que foi? Foi em... Foi em... Foi em 48... Foi em 47. 47, mas... É, mas eu não lembro... Eu lembro que... Eu não sei se foi no Rio e São Paulo, mas ele venceu também. O interessante desse... Desse sincretismo que a gente fala é pra você ver, né? Só pra dar um exemplo da interação desses lutadores na década de 30. Na luta do Hélio contra o japonês que veio da colônia de São Paulo, quem treinou o Hélio foi o Dudu. Dudu tava treinando o Hélio pra lutar contra os japonês. E na luta que o Iano ia lutar contra o Hélio, quem tava treinando o Iano era o Tatu. Você vê que existia ali uma interação entre os lutadores e eles entendiam isso, né? Eles entendiam isso e o sincretismo também entre as modalidades. A luta do Tatu ela acontece em 37. Já no início... Já no final do circuito ali que um aluno um ex-aluno do Conte Coma montou em Belo Horizonte aonde ele começou a levar desde 1934 ele começou a levar vários lutadores pra Belo Horizonte e formou ali um grande circuito de lutas e você tem várias lutas ali épicas, né? Que aconteceram. Você tem vários Grace lutando ali ele monta uma academia tem um camp lá onde ele junta todo mundo o pessoal do boxe viu? luta livre capoeira então vai parar muita gente lá até o Hélio vai parar lá só que o Hélio não chega a lutar é marcada uma luta do Hélio mas por algum motivo o Hélio não luta na luta do Tatu com o Geórgica já era uma rivalidade do Rio de Janeiro muito provavelmente na época que eles treinavam o Dufo no período que o Dudu dava aula na Abrantes a gente não sabe até hoje o que gerou essa rivalidade o fato é que eles tinham uma rivalidade muito acirrada em cima da hora o Geórgica desistiu de lutar então o Iano tava pra lá pra fazer algum tipo de evento também acabaram pegando o Iano ali aos 45 minutos no segundo tempo é meio como um lutador tapa buraco e o Iano aceita lutar eles lutam na regra do KSQ o K4 foi muito parecido com a DCC o Tatu não tem muita dificuldade ele finaliza o Iano no Mata Leão o Iano fica muito revoltado acho que até da maneira que ele foi posto pra lutar ele meio que jura uma vingança pro Tatu ali e logo depois ele corre atrás de promotores e convence os promotores a bancarem uma luta entre ele e o Tatu só que nas regras do Jiu Jitsu então vai ser a primeira vez que o Tatu coloca um kimono e o kimono fez toda a diferença pro Iano né cara o Iano através ali das técnicas de Kumikata o judô pra quem não sabe você não faz uma pegada de forma desproporcional usando força tem toda uma técnica tem todo um conjunto de técnicas de você segurar pra você desequilibrar o Iano aproveita muito o Kumikata e acaba conseguindo projetar o Tatu três vezes na terceira vez ele projeta o Tatu o Tatu cai com a parte da cravícula e ele quebra a cravícula ele fica com a cravícula quebrada no chão ele bate a cabeça fica tonto o Iano aproveita e estrangula o Tatu o Tatu é obrigado a bater então pela primeira vez ele bate numa luta aí depois daquela luta ele ficou muito chateado ele jurou nunca mais vestir um kimono na vida dele do que ele fez ele nunca mais colocou um kimono aí ele acaba se recuperando da fratura e volta pro Rio de Janeiro eles acabam lutando o Tirateima dez anos depois em 1947 aonde no evento de luta livre e o Tatu novamente ele ganha do Iano mas eles eram bons amigos treinaram juntos também a vida toda Elton deixa eu só te pedir tenta sair e entrar de novo pra gente ver se a gente consegue acabar com esse eco é só do seu mesmo entendeu aí a gente fica aqui eu e o Verônico esperando galera vamos curtir aí o vídeo valeu tem aqui o Rodolfo Vieira e o Renato Moreno PMA Debate Grande Floresta galera toda com a gente aqui lembrar de curtir o vídeo agora o Elton vai seguir na cronologia junto com a Verônica aqui falando dessa histórica luta com o Geóis vamos falar também da parte dos tempos do clube do Flamengo acho que vai ser considerado o maior e melhor time do wrestling do Brasil tem um som de TV assim não para de vir cara estranho quando o Elton saiu continua esse som parece que é uma TV no fundo a TV está desligada peraí um pouquinho não eu acho que é o som da minha voz saindo mesmo que está aparecendo assim no fundo mas fala aí Elton para ver se melhorou agora a tua voz não está saindo não está saindo? agora foi agora foi agora foi show cara e agora parou de sair o Elton valeu a pena porra a solução que eu falei para vocês lá no início vamos só centralizar a tua câmera Elton né se você puder deixa só o Elton para ele centralizar a câmera dele pronto enquanto você centraliza pode começar a contar essa Verônica a gente a vontade quando você quiser agora essa histórica aí do como é que surgiu essa a gente acabou de falar que o Tato e 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 o Tato acabou surgindo uma rivalidade a partir daí quando eles se reencontram em qual circunstância eles se reencontram a gente tem aí o Léo pode até ir jogando um recorte para a galera vendo aí o recorte da luta deixa eu jogar aqui para ele para ele jogar ao certo aí pode ir falando como é que isso vai ser a história do Jorge com o Tato aí ó Grace derrotado tem uma jornalística superioridade Tato impou-se no terceiro alto antes que tal o grande público assistiu ontem no Estádio América um flagrante interessante peleja de ontem à noite vendo-se Tato aplicando uma chave de braço do Grace como é que ele venceu o Jorge a gente sempre lembra do Jorge né Elton muita gente não conhece o pessoal sempre marca ali o nome do Elio Grace tal mas o Grace que mais lupou e fez o nome Grace para o nome do Elio entrar em cena foi o Jorge cara foi muito mais vezes que o próprio Elio é o Jorge vem desde a década de 30 né cara ele participa do circuito de luta livre na verdade você não tinha circuito de jiu-jitsu só tinha o circuito de luta livre e com a chegada dos lutadores que vieram da Europa depois dos Estados Unidos né esses circuitos eles vão ficando cada vez maiores vão pagando melhor né os lutadores e o Jorge ele acaba entrando para 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 esses circuitos na esperança até de se tornar um lutador internacional é todo lutador que fazia essas lutas aqui no Brasil o maior objetivo dele era lutar lá fora né o lutador que conseguia lutar lá fora sabia que ele ia ficar rico então você tem alguns lutadores que conseguem ir lá para fora como o próprio Tatu né ganhou muito dinheiro é e quando eles retornam né retornam com uma situação financeira é muito boa eles partam temporadas né anos lá fora você tem o Renato Gardini que era um lutador italiano é radicado no Brasil ele acaba indo lutar lá fora você tem o Pedro Brasil né diversos lutadores brasileiros são convidados para lutar lá fora todos esses lutadores eles acabam ficando é com uma situação financeira é bastante confortável então era o sonho desses lutadores lá para fora né infelizmente o Jorge não conseguiu o Jorge tinha vamos dizer assim um espírito muito livre né então era bem difícil controlar o Jorge as histórias do Jorge são até muito interessantes não só dentro do Jiu Jitsu mas da luta livre o Jorge acaba se tornando um grande representante né se torna campeão brasileiro tem o título de campeão brasileiro o primeiro campeão brasileiro é o Dudu né posteriormente o o o Tatu e depois o Jorge aí tinha uma situação interessante quando você saia do Brasil você era o campeão brasileiro né absoluto quando você saia do Brasil para lutar lá fora o seu título passava a ser é do lutador que ficava em segundo lugar então quando o Tatu ele vai fazer uma temporada internacional é o Jorge ele passa a ser o o campeão absoluto no Brasil né então ele recebe uma proposta para lutar é no Rio Grande do Sul e até do circuito que acontecia lá fica muito famoso também é os primeiros circuitos aconteciam no Rio de Janeiro passam a acontecer em Minas e depois eles posteriormente começam a se desenvolver é no Rio Grande do Sul né se tornam grandes eventos todo mundo queria lutar lá o Jorge acaba assinando um contrato para fazer uma turnê né algumas lutas e ele começa a falar muito do é do Tatu né como o Tatu saiu do Brasil ele seria o o campeão brasileiro absoluto e o Tatu retorna eu não sei se o Tatu estava na Argentina né acho que ele estava em Buenos Aires na Argentina ele acaba retornando para o Brasil e os repórteres falam com o Jorge né lembrando que eles já tinham aí os dois já já tinham uma rivalidade muito grande e o Jorge ele começa a provocar o Tatu né em em algumas declarações na na imprensa gaúcha é o pessoal vai procurar o Tatu no Rio de Janeiro o Tatu responde ao Jorge e eles começam meio que trocar farpas né na tanto na na imprensa carioca quanto na imprensa gaúcha o Tatu resolve é é pegar um avião ele vai pro ele vai pro Rio Grande do Sul deixa eu tentar estabelecer aqui e ele vai atrás do Jorge cara e isso parece uma novela né os capítulos são bem interessantes e e toda a imprensa local é ela se junta ali na esperança de de realmente né acontecer essa luta todo mundo esperava essa luta desde o final da década de 30 é os dois por algum motivo que a gente não sabe se odiavam né e inicialmente o Jorge não queria lutar né tiveram muito muitos problemas com com contrato com regras e o Tatu por fim falou que ele se não lutasse com ele ele lutaria com o Jorge na rua né e no final o Jorge acabou assinando o contrato e eles tiveram que lutar com a luta muito esperada ela aconteceu acho que em fevereiro se eu não me engano fevereiro né fazem 80 anos 80 anos agora esse mês são 80 anos 80 anos que aconteceu essa luta dia 20 de fevereiro de 42 é hoje é 24 né é um pouco mais eu tava fazendo o cálculo aqui o Tatu se tivesse vivido teria 108 anos né ele nasceu em 1914 que você falou né Verônica foi isso aí é o Jorge também o Jorge também é algo bem próximo também do Tatu né eu acho que eles morrem até também muito próximo né 80 e pouco ali também né também eles falecem ali o Valdemar o Tatu o Jorge enfim eles acabam lutando é uma luta muito aguardada o mais importante aí como é que foi essa essa luta aí que o Léo vai botar de novo o repórter aí no na tela essa luta foi na essa luta foi na regra do do Cat Asquem como se fosse uma 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 DCC nas regras da da nossa luta livre né não valia soco na cara não valia não não só finalização é o Tatu partiu com tudo né pra pra vencer a luta logo no começo mas ele esbarrou aí na técnica do Jorge o Jorge era um pouco menor um pouco mais leve né mas era muito técnico Jorge também tem uma história é muito bacana dentro da luta livre treinou com com vários lutadores de renome da Europa dos Estados Unidos então era um era um grande representante da luta livre também tinha uma grande técnica né no jiu-jitsu é era um lutador que foi um dos primeiros ali é é do top time da Academia Grace né o Jorge era pau pra toda a obra ali antes do Hélio né pouca gente sabe disso mas quem segurava ali a a frente da Academia era o Jorge então o Tatu esbarra aí no numa resistência muito forte do Jorge e pelas fotos que a gente tem que são muitas você vê o Tatu dominando ele tentando pegar ele na americana chave de pé né só que ele consegue sair dessas técnicas volta a luta em pé então eles trocam ali é né algumas posições mas o o Jorge sempre sendo dominado né o Jorge sempre sendo projetado e dominado no chão a luta vai até o terceiro round né só que no no início do terceiro round bem no início mesmo o Tatu ele consegue aplicar uma queda no Jorge acho que o Jorge vai ficar de quatro apoio pra voltar né a luta em pé era muito comum né você na luta de catch na luta sem kimono quando você caía né pra não ficar de escote no chão então você ficava de quatro apoio e tentava ficar em pé então é nesse momento ali que o o Tatu consegue pegar as costas ali e finalizar a luta com o Mata Leão foi bem no início ali do do terceiro round do terceiro round foi no Rio Grande do Sul essa luta eu vi ali a América é aqui no Rio é no Rio Grande do Sul isso foi na capital entendi entendi e a superioridade do Tatu ela foi tamanha que nem se cogitou né uma revanche então eles acabaram de certa forma resolvendo né essa pendenga que eles tinham essa rivalidade depois o Jorge ainda fala algumas coisas ali nos jornais mas fica por isso mesmo né chegam cogitar depois uma luta do Tatu com o Hélio mas acaba não acontecendo por causa do do Kimono né o Tatu fala que ele admirava muito o Hélio que o Hélio sim era um era um grande lutador e que o Jorge só sabia falar né o Jorge queria falar nas nas páginas de jornais então ficou meio que um impasse aí por causa do Kimono mas que ele admirava muito o Hélio Gracie né ah legal eu ia fazer essa pergunta já na sequência que alguém tinha perguntado né se o Hélio chegou a chegou próximo a lutar com o Tatu algum complemento Verônica ó já te falei fica à vontade aqui é papo interrompa aí sentiu que o Hélio esqueceu alguma coisa que esses detalhes históricos eu tenho jogado mais pra ele mas fica totalmente à vontade aí não a história é essa aí é o que ela te contou e uma outra a gente conversa muito a gente troca muita a gente tava conversando sobre isso sobre essa luta né é a gente sempre tenta é sempre novidade né vira e mexe a gente a gente consegue achar alguma coisa ligando o Tatu a outros personagens históricos tinha alguém aqui falando desculpa te interromper mas isso é muito importante tinha alguém falando aqui né rapaz vocês não conseguiram nunca achar um filme não por exemplo uma luta dessa dele com o George ia ser histórico né a gente achar isso teria que ver na mídia do Rio Grande do Sul vai ser bem complicado encontrar isso cara duas lutas que eu queria ver né a do Tatu com o George e a do Valdemar com o Timura né cara eu também eu ia falar essa cara Valdemar com o Timura tem uma curiosidade é são duas lutas que eu adoraria ver mas é muito difícil né cara esses filmes eles são altamente inflamáveis né eles também tem muitos problemas né você tem que ter a temperatura certa para armazenar então todos os lugares no Rio de Janeiro ou nas grandes capitais que tinham esses filmes não só de luta né de tudo que acontecia eles pegavam fogo né com muita facilidade então se perdeu muita coisa você tinha as lutas até do Zeca Floriano né que fazia fez os primeiros confrontos lá na década de 20 você tem essas lutas filmadas a luta do Sirico né que foi o aquele capoeirista que lutou contra o Sadamiaco então você consegue perceber que existiu muita filmagem mas isso acaba se perdendo com muita facilidade infelizmente agora uma curiosidade que eu tinha uma vez que você falou é que essas suas pesquisas você está conseguindo acabar com muitos mitos um deles era que no palácio palácio de alumínio ou palácio de cristal sempre confundo palácio de alumínio palácio de alumínio só existiam marmeladas né que os gregos falavam ah se lutar no palácio de alumínio até dizem que as brigas do Valdemar com o seu Helio é por isso que o Valdemar disse ah eu vou fazer uma luta lá e o Helio fala oh lá só tem marmelada se você for não volta mais e aí o Valdemar fala não é luta é a luta a Vera né e a luta segundo você me contou foi realmente a Vera ele venceu mas ele já tinha brigado com ele e você disse que muitas pessoas do jiu-jitsu chegaram a lutar lá que isso é um mito esse negócio de que o palácio de alumínio era só a marmela que inclusive pessoas famosas do jiu-jitsu chegaram a lutar você pode dar alguns exemplos só pra gente acabar com esse mito de vez é claro a história do cat no Brasil ela é tão complexa quanto a história do jiu-jitsu então você tem diversas fases diversos períodos né você se aprofundar é o ideal só que nem todo mundo tem tempo pra isso a gente tem um grupo aí que a gente fica se debruçando nesses materiais e também é bom frisar que a gente não trabalha só com a biblioteca nacional como muitos pesquisadores né a gente vai a campo eu tenho uma coleção de entrevistas né eu procurei muita gente dessa época entrevistei muita gente do jiu-jitsu pessoal da luta livre você vai começando né a fechar essas lacunas muita gente lutava vamos dizer assim o pro wrestling na época por necessidade primeiro que vale tudo né você não ganhava dinheiro eu conversando com o passarito o passarito falou que na luta com o Carson ele entrou no Maracanã tinha mais de 6 mil pessoas né prestigiando o evento ele falou que lutaram lá durante mais de uma hora e tal ele saiu dali e ele não viu a cor do dinheiro então era muito difícil né os lutadores eram pedreiros carpinteiros soldados na grande maioria trabalhavam durante o dia pra treinarem e se apresentarem fazerem lutas nos finais de semana os greys sempre tiveram uma estrutura né então essa relação sociocultural também é muito importante pra explicar muita coisa que acontecia voltando ao palácio de alumínio o palácio de alumínio tinha de tudo como desde a época de 30 né os eventos você tinha lutas que chamavam de lutas de luturo que eram lutas de verdade onde lutadores entravam ali pra ganhar ou perder você tinha lutas é aonde o lutador era obrigado a perder na verdade né você tinha uma bolsa de aposta e isso dava muito dinheiro então em determinado momento o lutador era chamado no canto do ringue e era ordenado perder pro outro lutador isso aí é bem documentado você vê o lutador ganhando a luta e de repente ele vai lá e é obrigado a entregar a luta isso tem muito a ver com bolsa de apostas e você tem a luta trabalhada que depois acaba virando pro wrestling é bem complexo explicar tudo isso vou tentar resumir bastante as lutas no Brasil sempre foram lutas muito violentas né então quando esses lutadores americanos principalmente a trupe do lutador de hibisco aquele lutador que faz uma luta com o hélio acho que em 35 se não me engano né era um lutador muito famoso um lutador europeu que chega aqui no Brasil e ele chega ele chega no Brasil ele fica espantado né porque todo mundo lutava só no duro ninguém fazia marmelo então ele começa a falar pros caras é impossível vocês lutarem assim o tempo todo primeiro que vocês não vão ganhar dinheiro vocês vão se machucar o tempo todo e a luta lá fora é luta profissional ele não entendia porque o pessoal ia lutar aqui e saia do ringue lá depois de meia hora 40 minutos uma hora de luta acirrada então já no final dos anos 30 você tem ali uma tentativa de se criar um circuito profissional de luta então em vários eventos desde a época de 30 você vai ter luta de verdade né você vai ter lutas compradas onde o lutador ele é obrigado a perder amando lá do seu empresário e você vai ter essas lutas trabalhadas né entre esses lutadores que posteriormente viram aí o pro wrestling que o pessoal chama de marmelada que fica muito mais conhecido no final da década de 60 início de 70 ali como telecatch né o pessoal vai para a televisão mas ali já é uma coisa muito teatral né a maioria daqueles lutadores realmente mais encenavam do que lutavam né já na década de 30 40 50 né você tinha um grande lutadores um grande exemplo o René Bastos que fazia essas lutas de apresentação essas lutas de pro wrestling e também fazia as lutas de vale tudo lutas duríssimas inclusive quanto representante da academia Grace né o palácio de alumínio onde aconteceu algumas dessas lutas né o pessoal gosta muito de se referir a marmelada no palácio de alumínio e não foi assim né acontecia lutas de de vale tudo acontecia lutas de pro wrestling acontecia lutas de jiu-jitsu tinha de tudo de box tinha de tudo os próprios Grace lutaram diversas vezes dentro do palácio de alumínio o Hélio tinha como se fosse um assento de honra né cara então o Hélio era bem conhecido no palácio de alumínio você tem o o Hélio Vígio luta no palácio de alumínio o próprio Valdemar Santana né o Valdemar Santana luta várias vezes você tem o Hélio Vígio cara eu não sei se o João Ricardo chega a lutar no palácio de alumínio também eu não me lembro mas vários lutadores ali do do início da década de 50 passa o próprio Carson luta no palácio de alumínio qual luta ele fez lá cara o Carson eu teria que ver nos arquivos o Hélio Vígio ele luta com o René Bastos é uma luta muito violenta o René Bastos ele ele tem uma vantagem depois ele luta com outro representante lá que eu não me lembro o nome agora ele também tem uma vantagem se cogita eu acho que colocar o João Alberto tem até uma foto do João Alberto com o René Bastos um do lado do outro depois ele acaba lutando com o Valdemar também com o Valdemar ele luta o Palácio de Alumínio só para eu ter uma noção geográfica ele ficava próximo ao aeroporto ali o Santos Dumont uma área ali que é um gramado hoje tem umas árvores na verdade era uma estrutura de alumínio como se fosse um circo eles colocavam uma lona e ganhou o apelido de Palácio de Alumínio mas você tinha várias lutas o que acontece depois é que essa forma de Pro Wrestling ela fica muito evidente ali então os Gracie acabam realmente se retirando mas no início ali você encontrava de tudo você tinha vários lutadores de Jiu Jitsu não só da Academia Grace como de outras academias também lutando no Palácio de Alumínio aí depois é claro você tem uma expansão muito grande do Cat que começa a gerar muito dinheiro essas apresentações o lutador se machuca é muito menos você vê o próprio Pro Wrestling japonês da onde saíram grandes estrelas do Pride você tinha ali o Sakuraba entre outros que eu não me recordo o nome agora e no próprio Pro Wrestling americano você tem também ali figuras icônicas que acabam migrando para o UFC e figuras icônicas do UFC que acabam indo para o Pro Wrestling então essa dobradinha também sempre existiu no Brasil mas você tem lutadores ali realmente que faziam por pura necessidade os caras trabalhavam durante o dia e nos finais de semana iam fazer essas apresentações aí depois ganha um espaço muito maior nos jornais e acaba ganhando a televisão também ali no meados da década de 60 vira uma febre na década de 70 e 80 então todo mundo relaciona muito o Catch a Scan com o Pro Wrestling e na verdade não é bem assim é muito mais complexo que isso e o mundo da luta ele tem uma interação muito grande entre esses personagens é o que a gente falou até aqui agora Verona queria te perguntar também uma coisa que o Alton estava me falando o clube do Flamengo que vai ser considerado o maior time de wrestling do Brasil qual foi a participação do seu pai nessa formação dessas equipes aí? Na realidade meu pai ele era o treinador dos treinadores então o responsável pelo pelo time do Flamengo era aluno dele e ali tinha também o mestre Hugo Mello o mestre Hugo Mello acompanhou meu pai ele fazia parte do Flamengo também da equipe do Flamengo ele acompanhou meu pai desde da década de 40 lá no comecinho a gente tem até cartazes dele meu pai fazia um profissional e ele muito amador Moraizinho Hugo Mello Bahia Ninho então a equipe do Flamengo na época ela foi acho que a mais importante que tinha né da luta a mais importante de a maior equipe agora tá um retorno estranho também não um retorno um retorno parou agora vamos lá tenta aí tenta aí inclusive o que você tinha colocado né o passarito é o teu microfone o Léo tá falando se você puder votar pergunte enquanto o 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 então a gente falou sobre diversos momentos na carreira dele diversas lutas né Foi aí que ele me contou que lutou com o Carson no Maracanã, onde você tinha lá mais de 6 mil pessoas assistindo. Terminando a luta, eles apertaram as mãos e ele foi pra casa sem nenhum centavo. Então... Então, foi um personagem também que chegou a treinar com esse time do Tatu. É bom lembrar que antes o time do Flamengo teve vários personagens conhecidos. Você teve o próprio Takeo Yano, o Takeo Yano passou um tempo por lá, o Geomori, o Geomori, Takeo Yano. Com a saída do Takeo Yano você tem você tem um aluno do Tatu, do Rio Grande do Sul, que ele acaba chegando no Rio de Janeiro, se torna o treinador do Flamengo. O Flamengo se destaca muito com a equipe de boxe, principalmente o Racing. Racing de estilo olímpico. E eles começam um projeto ali de tentar ali montar um time para as Olimpíadas. E passou muita gente boa por ali. Você tem o próprio Baianinho, que depois vai ter vai ser campeão Pan-Americano em 1951. O Passarito, se eu não me engano, ele chega a ser campeão brasileiro. René Bastos, Piragibe, grandes nomes que passaram por ali e foram treinados pelo Tatu. Em 1949, eles acabam até fazendo o primeiro campeonato brasileiro de wrestling, já com a com a cooperação da Federação Internacional da época. Não era essa federação, ela acaba mudando de nome, não é fila. Não, acho que era fila na época. Pois era a Federação Internacional de Wrestling. Acho que era fila na época. Então, eles mandam vários representantes para cá. E você também tem o dedo do Tatu nisso aí, porque você tem o pessoal do Rio de Janeiro, que tem um grande destaque, inclusive o Baianinho. Você tem o pessoal de São Paulo e o pessoal do Rio Grande do Sul, que também era ligado ao Tatu. Então, você vê que o Tatu ele tem aí, vamos dizer assim, parte dos esforços na implantação do wrestling de estilo olímpico no Brasil também. Tanto de do estilo freestyle quanto de luta greco-romana. O interessante nesse campeonato de 1949, que eles acabam juntando esses três estados para lutar, os cariocas ficaram com primeiro lugar, os gaúchos com segundo e os paulistas em terceiro. E o interessante é que todo o campeonato, Marcelo, ele foi baseado nas regras da luta brasileira. ou seja, o pessoal estava aplicando guilhotina, chave de pé, que mura. Então, você teve de tudo ali para se ter ali o primeiro time olímpico que iria disputar uma olimpíada, o primeiro time olímpico a disputar uma olimpíada de wrestling. Infelizmente, eles acabam não indo, não participando. a grande primeira participação foi no Pan-Americano da Argentina, onde o Baianinho acaba se destacando com a medalha de prata. Ele vence, se eu não me engano, um americano na final. Pô, que legal, cara, e ele treinou também o Tatu, deixa eu ver se a Verônica já está legal o áudio dela. Vê aí, Verônica, vamos ver se está legal. Fala aí, vamos ver se já está dando para te ouvir. Agora parou, eu acho que parou. Parou. Parou, que bom. Não, eu ia perguntar a vocês sobre o Valdemar de Santana e o Medi, que também são duas figuras importantes, que, pô, o Jorge Medi faleceu agora há pouco, um cara, pô, respeitadíssimo, formou grandes esferas do judô, viveu no Japão um tempo, foi aprender o judô lá, e ele também teve contato com o Tatu, né? Achei isso interessante que o Alton colocou. É, o Medi, eu cheguei a mandar mensagem para ele pelo Facebook, ele me mandou um número de telefone para eu entrar em contato, para conversar com ele, só que aí, logo depois, ele adoeceu e faleceu, não deu tempo. Que pena. É igual o mestre Hugo Melo, o mestre Hugo Melo também é uma pessoa intermediou, aí me passou, falou que ele gostaria muito de conversar comigo, porque ele tinha, na academia dele, ele tinha uma foto do meu pai, ele foi aluno, dos alunos, ele era o mais novo, disse que ele era o caçudo. Então, ele me passou, pediu para uma pessoa para me passar o telefone, eu liguei, conversei com ele, acho que umas duas horas pelo telefone, ele se emocionou bastante, contou um monte de histórias, e eu fiquei muito emocionada também, porque é sempre, é muito legal você conversar com uma pessoa que teve contato com o seu pai ou com uma pessoa que já não está mais entre a gente, né? Então, a gente ouve aquelas histórias, nossa, é emocionante demais, eu conversei com ele umas duas horas, eu fiquei bem emocionada, ele também, e o Medir, foi a mesma coisa, só que o Medir não foi ninguém que intermediou, eu mandei uma mensagem para ele pelo Facebook, ele me passou, a pessoa que administrava o Facebook dele, passou o número de contato para eu ligar, só que aí ele adoeceu e logo depois ele faleceu, eu não consegui, não consegui entrar em contato. A história do Medir, pode falar, Elf, a história do Medir, ela começa por causa de uma lista que o Marcelo Mendes passou para a gente, a gente estava tentando montar a lista à árvore genealógica da Luta Livre e o Carlinhos tinha feito as três últimas gerações da Luta Livre, baseadas ali no depoimento do Fausto e de muita coisa que ele viu. Então, na primeira geração você tinha muitos lutadores ali desconhecidos, eu cheguei a encontrar alguns lutadores já numa idade avançada, no Clube Santa Luzia, entrevistei alguns deles, na segunda geração você tinha um nome ali Medir francês. Aí eu falei, pô, cara, será que é o Medir do Zorvo? Aí eu conversei com a Verônica, a Verônica acabou entrando em contato, não conseguiu, mas ela me passou um número. Então, um dia eu liguei para o Medir, aí o Medir de uma maneira muito característica, ele me atendeu, aí no começo eu tive que me explicar quem eu era, o porquê da pesquisa, e ele ficou muito aborrecido, certos assuntos assim, principalmente ligados à família Gracie, ele não queria comentar. Mas com o tempo a gente foi conversando e quando eu falei do Tatu, do Mestre Hugo Melo, e outros personagens da época ali, então a gente rapidamente conversou sobre aquele período e ele falou dessa época em que eles trocavam ele não chegou a ser aluno na verdade, mas eles tiveram ali vários treinos, ele falou que chegou a gostar muito de treinar sem kimono, e depois que ele saiu da Academia Gracie, ele conheceu um pouco da luta livre. Então ele chegou a falar do pai da Verônica, falou que eu gostava muito do pai da Verônica, que era um sujeito que trazia boas lembranças. E a gente ficou de fazer um próximo contato, marquei de ir na academia dele, infelizmente o tempo foi passando e a gente acabou perdendo essa oportunidade. Com o Mestre Hugo Melo foi a mesma coisa, a gente entrou em contato com ele, conseguiu conversar para o telefone, mas quando a gente marcou de poder fazer uma entrevista pessoalmente com ele, ele acabou falecendo e foi uma coisa muito triste para a gente, porque a gente já estava tendo um certo contato para a Verônica, então, eu lembro que a Verônica ficou muito abalada. e com o Carlinhos, cara, o Carlinhos também foi uma semana antes da morte com o Carlinhos, foi uma semana, né, Verônica? Foi, a gente tinha marcado de ir fazer uma entrevista com ele também. Tinha marcado de poder ir lá na ilha entrevistá-lo e, cara, ele ficou super contente assim de poder falar da luta livre e eu lembro que ele falou que ia falar tudo, né, não, eu vou contar tudo e tal e a gente foi surpreendido, né, com o falecimento dele uma semana depois. Então, foi mais, é, cara, mas aí apareceu você, né, cara, porque eu e a Verônica, a gente tinha, assim, uma decepção imensa da gente não ter conseguido falar com o Carlinhos, como a gente não conseguiu falar com o Meidi, com o Mestre Hugo, e outras pessoas que foram aparecendo ao longo dos anos, mas com o Carlinhos eu lembro que a gente ficou, assim, muito decepcionados com nós mesmos, né, da gente não ter se esforçado um pouco mais e até que a gente vai fazer aquela matéria lá do PVT sobre a luta livre e o Léo comentou comigo, você tinha entrevistado o Carlinhos e achava que você tinha aquela gravação ainda. Aí eu falei com o Léo, eu falei, cara, isso vai ser uma mão na roda pra gente e muito gentilmente, assim, você mandou a gravação pra gente num formato até muito difícil, cara, da gente converter. Foi o Léo que conseguiu. A gente levou mais ou menos uns dois meses pra converter aquilo ali e depois que a gente converteu, foram cerca de quase uma hora, assim, depoimento, assim, do Carlinhos, que pra gente foi muito revelador, né, a história da luta livre contada por um dos pioneiros e um cara que conheceu o Tatu, né, então, pra gente, assim, foi realmente uma uma surpresa muito grata. Pô, e quem tá aqui com a gente, engraçado que a Verônica tava falando a história dela, da emoção, eu tava, eu ia até comentar, eu ia falar, caramba, tá me lembrando a Valdemara, né, aí, olha ela aí, ó, Oi, Alonso, Helter e Verônica, muito boa essa live, a Valdemara se chamou também numa amiga, é a filha do Valdemar Santana, né, na verdade, o Maurício conheceu ela, fez a matéria com ela, e eu, por conta de um documentário, entrei em contato com ela, a gente ficou amigo também, e ela sempre me relata depoimentos como esse que você falou, né, dela ligar pra pessoas que ela não conhecia, mas que amavam tanto o Valdemar, relatam pra ela com tanta emoção, falam com vocês como se estivessem falando com a pessoa, né, as pessoas se emocionam. Então achei isso muito curioso, parecido relato, eu olho aqui, tá ela na live com a gente, beijo, Mara, tá aqui com a gente, é outra guerreira que tá aí batalhando pra trazer a história do pai de volta, e era até a outra pergunta que eu ia fazer, né, a gente falou do Medi, agora eu não sabia dessa, foi o Helter que me informou dessa relação do Valdemar com o Tatu, né, os dois chegaram a treinar juntos, É, primeiro, mandar um beijo pra Mara aí, a Mara, a Verônica e o Marcelo Molina, eles são os grandes responsáveis aí por manter vivo o legado, né, dos pais, é, desses, desses guerreiros, né, que representaram suas modalidades, e que muitos jovens da nova geração não conhecem, é, então a gente tem que agradecer muito aí por esse empenho, por esse carinho delas, que elas têm, e por guardar esse material, né, que é um material muito precioso, eu costumo dizer se a Verônica não guardasse esse material com tanto carinho, já passou por tanta coisa, né, esse material da Verônica até chegar na minha casa aqui, então passou por tantos lugares, né, então a gente tem que parabenizar essas mulheres guerreiras aí, e o nosso... É uma outra, só fazer até uma, 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 adicionar uma pessoa aí que poucas, a Cléia Cordeiro também, de Ivan Gomes, uma coisa impressionante, assim, ela, quando eu falei com ela, ela chegou no Rio com uma mala, cara, era uma mala de mão que não cabia no avião com mala de mão com recortes fotos de Ivan Gomes, entendeu? E a Verônica, a mesma coisa quando eu fui fazer a matéria, a quantidade de recorte que ela tem, e é impressionante, esse trabalho de vocês é realmente essencial, né, cara, se todo mundo tivesse esse cuidado, o outro cara que tem um cuidado brutal é o mestre, caramba, a Mansur, cara, Mansur foi um dos caras que mais me impressionou em termos de qualidade de material guardado, é assustador, ele tem uma verdadeira bíblia de jornais e recortes, João Alberto também tem, então são essas pessoas aí que, graças a Deus, mantém a nossa história viva e o teu trabalho, né, Elton, que, pô, sem você tendo essa curiosidade de pesquisar isso aí, a gente não estaria aqui hoje, com certeza. Bom, pra mim é uma missão, então eu só tenho que agradecer a elas aí, e o Marcelo também, né, cara, o Molina também é um cara que faz um trabalho excepcional, excepcional. Agora, pra terminar, eu queria perguntar pra Verônica essa história, né, fazendo aí o, fechando o ciclo, o seu irmão ter treinado com o Marco Ruas, como é que foi isso? Então, o Jorge, ele procurou a academia, era a Córpore, ele no Leme, a gente morava por ali, aí ele começou a treinar, era o Riso e o Ruas, aí na época o Ruas falou, pô, você é filho de tatu, aí, nem paga a academia, eu quero nem que você paga a academia não, vou treinar, vou te treinar e tal, e aí ele ficou um tempo, treinou um tempo lá com o Ruas e com o Riso, mas depois a gente veio embora pro Espírito Santo e acabou saindo, mas ele aqui, ele tem uma turma, uns amigos que ele faz umas brincadeiras aqui, o pai do Ruas conheceu o tatu, né, o pai do Ruas conheceu o tatu, né, cara, o tatu, conheceu, caramba, chegou a treinar com ele também, só com a coincidência, eu acho que sim, o tatu era muito conhecido ali no Copa Leme, o pessoal ali do Copa Leme, todo mundo conhecia o tatu, impressionante, eu e a Verônica, a gente foi em 2000 e, foi qual ano que a gente foi procurar lá o sujeito lá, amigo do tatu? 2000 e? Olha, Marconinho tinha dois anos, ele tá com o outro e uns seis anos atrás. Pô, impressionante, cara, no Copa Leme ali, todo mundo conhecia o tatu, né, todo mundo lembrava do tatu, era muito conhecido ali. No prédio que a gente morava anteriormente, a gente chegou, eu perguntei o porteiro, eu falei assim, aqui no apartamento tal, né, a pessoa que a gente tinha vendido apartamento, mora aqui ainda? E ele falou assim, não, não mora não. Ele falou, por que você quer saber? Eu falei, porque eu morava aí, morei aí. Ele falou assim, não, você não morou aqui não. o proprietário anterior aqui era a dona Gélia e o seu tatu. Eu falei, é, meu pai, né, ele falou, você é Verônica? Você me viu pequenininha quando eu saí de lá? Barato, né, essas coisas de copo, só Copacabana mesmo que a gente tem, essas coisas. E ali no Leme é, ali no Leme tem muito morador antigo, né, muita gente... Eu morei ali, ali na área ali onde você morou também, a gente tem mais ou menos a mesma idade ali, eu morei ali na Praça do Lido, ali atrás, na Belfor Roxo. Nossa, eu morei na Belfor Roxo também, a gente morava no... A gente morava no Leme. De um a nove anos, aí depois vim pra Barra em 79. Então, a gente morava ali na Sola de Copacabana, no Leme, depois meu pai comprou uma cobertura ali na Belfor Roxo, número 307, lá no... quase na esquina Cabarata Ribeiro ali. Aí quando ele faleceu, ele faleceu nesse apartamento, lá na Belfor Roxo. Caramba! Que ano ele faleceu mesmo? 80 e... Ele faleceu em 84. 84. Eu me mudei, a gente foi vizinho, então, que eu mudei em 79 ali da Belfor Roxo. Coincidente. É. Caramba! É, coincidente. É, o meu era o de esquina, era o Jabre, era o de esquina ali da Belfor Roxo com a Barata Ribeiro. Então, o meu é Belfor Roxo com a Barata Ribeiro, mas do lado de cá, porque tinha o lado de lá que era aquela rua sem saída, né? Sim, sim, sim. Filipe de Oliveira. Filipe de Oliveira, é, você morava do lado de cá, então você morava em frente ao meu prédio. Olha que coincidência, eu, o mundo pequeno. Mas, para terminar, deixa eu botar, o Léo vai botar aqui uma foto de algumas equipes aí, que foram influenciadas aí diretamente pelo Tatu. Joga aí, Léo. Aí, Ruas Vale Tudo. Aí, olha o legado. Antoine e Babalu, diretamente, né? Porque são do wrestling, Cacareco, Pedro Riz, o Chimu, todo mundo que gosta de pé, com certeza teve a influência do pé pequeno, o maior nome da história da Luta Livre, campeão do Chotô, que era o José Aldo dos Pesos Penas, durante os anos ali de 2006, 2005, aí também, cria da Luta Livre, Daniel de Dani, grande nome que levou a Luta Livre para a Alemanha, lá para a Europa, teve influência fundamental. Não botei aí o Cromado, né? Estou sem foto aqui da equipe da RFT, mas com certeza, também influência direta, Eugênio Tadeu, aí o Ruas Vale Tudo, e aí os quatro, né? O Duarte, aí a gente tem esses quatro nomes aí, que são importantíssimos na história, que tem influência direta do seu pai, o Duarte, que vem da escola Bruno Silva, pequeno, que vem da escola Eugênio Tadeu, e Márcio Cromado, que é o exército, hoje em dia, a principal da Luta Livre, é o cara que continua levando o nome da Luta Livre, que também tem influência direta aí da... Eugênio Tadeu, Eugênio Tadeu, Eugênio Tadeu em Tatu. Aí, algumas fotos que a gente deixou, vou botar no final. Uma das minhas fotos preferidas, não sei. Essa daí, né? Às vezes eu ponho ela no perfil. Mas eu sou suspeita pra falar, porque eu sou a fã número um, né? A fã número um. E pra gente terminar, quando é que esse livro sai, qual o planejamento, como é que você tá aí, a finalização, finalmente, quando é que a gente vai ter o livro do Tatu pronto? Pra tua ideia. Na verdade, ele vai fazer parte da próxima trilogia. Eu e o Eduardo, a gente já tá trabalhando numa... numa segunda trilogia, aonde a gente vai abordar de 1935, até década de 90, muito provavelmente ali com a chegada do Royce no UFC. Então, dali pra frente, né? Todo mundo conhece a história muito bem, já é algo muito contemporâneo. A gente pretende parar no Royce ali, que já é história... é... bastante história. Então, dentro da década de 30, 40 ali, né? Um pedacinho da década de 30, 40. A gente vai contar a história dele como lutador e pegar esse... esse período que ele foi treinador, né? De 50... a década de 60 ali, início de 70. Poder... contar um pouco da história do Tatu e desses personagens aí correlatados, né? Muitos alunos. Mostrar influência. Na verdade, você fazendo uma... é... uma... uma árvore genealógica hoje do jiu-jitsu no Brasil, é... tudo se resume, de certa forma, né? E... de forma bastante respeitável, respeitável, ao mestre Helio Grace. Porque é ele que leva esse jiu-jitsu da década de 30 até os dias atuais, né? Ele é essa... esse... esse helio histórico, essa ponte histórica, né? E o Tatu também é... esse helio histórico, essa ponte histórica na luta livre, né? Então, esse... pra mim, esses dois personagens assim tem... eles têm uma importância muito grande de manter vivo, né? Estilos de luta que nasceram e se desenvolveram no Brasil na década de 30 e conseguiram se perpetuar e chegar até os nossos dias, né? Que é bom lembrar que isso existia lá fora, mas foi morrendo no mundo inteiro. No Brasil, eles criam raízes profundas e graças a esses personagens incansáveis, né? É... defendiam aquilo que acreditavam, suas modalidades, né? Tatu defendia a luta sem kimono, acreditava na luta sem kimono e o Helio defendia, né? A superioridade do jiu-jitsu contra qualquer outro estilo de luta. Então, com essa mentalidade aí, eles conseguem chegar até os nossos dias e formar as duas modalidades aí que são mais conhecidas no Brasil. Bom, maravilha. Antes da gente terminar, só queria aproveitar aqui a sua presença, o seu conhecimento pra te fazer uma pergunta, né? Que a gente vem conversando muito sobre esse... sobre o prefácio do livro do Rickson Grace, feito pelo Padilha, onde ele, entre outras coisas, ele disse que, ao meu ver, a história do jiu-jitsu não foi contada da forma correta no Brasil. Aí ele diz isso porque eu e o Peter Maguire fomos a Kodokan e descobrimos lá nos alfarrados da Kodokan coisas que ninguém nunca havia descoberto. Ou seja, eu acho que ele nunca vou falar em Elton Silva, não se deu o trabalho de ler os seus livros. Mas eu queria saber se você concorda com isso. Uma coisa que ele falou aqui que eu acho importante é que ele passou, a partir desses textos que ele leu, a acreditar que a história do jiu-jitsu é baseada em quatro lutadores. Quatro lutadores foram fundamentais na história do jiu-jitsu. Três deles japoneses um brasileiro, né? Jigoro Kano, Matenon Tanabe, o nosso... o... 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 caramba... o Mitsurmaeda e o Rickson Grace. Como é que você viu essa leitura dele, Elton? Você que com certeza dedicou muito mais tempo aí da sua vida. Verônica, desculpa, estou aproveitando aqui para terminar nossa live com essa dúvida. Eu queria que o Elton falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você viu essa afirmação aí do... do... do nosso diretor? Ah, me mandaram um prefácio, eu cheguei a ler, né? Ele... ele tenta fazer uma ligação do... do Tanabe, que é um... sem dúvida nenhuma um personagem importante dentro da história do jiu-jitsu no Japão, com outro personagem que também é importante, né? Principalmente para a gente, que é o Mitsumae, do Kondikoma, que vem para o Ocidente e acaba sendo, né, o principal, vamos dizer assim, o principal professor do Carlos Grace, né, que dá o pontapé, né, na criação do jiu-jitsu brasileiro. Não existe nenhum tipo de ligação entre esses dois personagens, né? É muito creditado a criação das técnicas de nevazá, técnicas de chão, ao Tanabe, né? O Tanabe foi um personagem importante, sem dúvida. Ele enfrentou alguns representantes do Kodokan durante a década de 1890, início da década de 1890, até o final. Então foram quase dez anos ali, né, de lutas contra o Kodokan. Então, são basicamente quatro confrontos ali. O que a gente sabe do Tanabe também é muito pouco, né? Não é uma coisa que... Não é uma tarefa fácil. Nós hoje temos alguns pesquisadores como o Bruno, da página Kosen, o Gustavo, do Budocast, entre outros, que começam a se debruçar nessa documentação em japonês. Muitos desses artigos, eles são pro Tanabes. O que acontece? Quando o Tanabe morre, ele deixa algumas memórias ali pra uma das suas filhas. E essas memórias, né, elas acabam virando artigos ali no Japão. E é dali que a gente tira mais ou menos as informações, e tenta fechar essas lacunas. O que o Tanabe fazia especial? Falando muito resumidamente, né, a história do judô no Japão, a história do jiu-jitsu, são vários períodos ali, períodos extensos, com vários personagens. A criação do judô não é algo que acontece do nada. é uma construção coletiva ao longo do tempo. É porque muita gente acha que o judô, o Jigoro Kahn criou o judô, né, daquela maneira e acabou não. O judô, ele foi evoluindo conforme ele foi enfrentando as outras escolas e absorvendo essas escolas até se tornar mais ou menos ali o jiu-jitsu, esse estilo de jiu-jitsu, esse modelo de jiu-jitsu chega no ocidente. O Tanabe foi um cara importante porque ele chega com uma estratégia diferente. não que os judôs não conhecessem chão, mas a estratégia do Tanabe era uma estratégia muito eficiente onde ele conseguia ali anular o jogo do Kodokan. Lembrando que o jogo do Kodokan era o jogo em pé e o jogo no chão. O que o Tanabe faz? Ele evita essas quedas. Ele faz o que o Flávio Canto fazia no seu ápice. Muito semelhante. Ele tenta levar a luta para o chão através de golpes de sacrifício, principalmente a variação do Tomo Inaguer que ele fazia muito bem, que é botar a perna no adversário e tentar projetar o adversário. Mas já na intenção de ir no pé. Ele pegava muita perna. Ele tinha essa característica de tentar o Tomo Inaguer e pegar o pé do sujeito. Quando ele não conseguia ali, ele tentava raspar e ir para as costas. Então era uma característica do Tanabe. a partir desses desafios, o Kodokan também vai implementando diversos treinos na tentativa de sanar essa falha. Você tinha vários expoentes ali do Kodokan. O Tanabe vence nos quatro desafios. ele vence um judoca onde ele pega a perna do judoca e ele quebra numa chave de articulação no pé. Isso foi ali no final da década de 1890, acho que em 1898. E ali já surge a possibilidade de você tirar aquele tipo de técnica que era uma técnica muito lesiva para os competidores. e para o Tanabe o Tanabe ele queria um esporte muito mais dinâmico. Então essa característica de pegar a pé ela acaba saindo ali desses confrontos, o que deixou ele muito magoado também. Mas o certo é que essas características do Tanabe acabam sendo absorvidas pelo Kodokan. na verdade todos os grandes mestres todas aquelas escolas ali que vêm ali do meados do século XIX acabam ali sendo absorvidas pelo modelo do Kodokan. Tanabe também dá aula de judô até se aposentar. Embora ele morra ali muito magoado com o Kodokan mas o certo é que ele não tem nenhum tipo de relação com o Kondkoma. se eu não me engano no se eu não me engano não no prefácio o Padilha ele chega a falar que o Kondkoma ele é influenciado pelo Tanabe então o chão do Tanabe teria influenciado o Kondkoma e de certa forma teria influenciado os Gracie então você tem uma ligação do Tanabe diretamente com os Gracie só que não é bem assim o Maeda quando ele chega nos Estados Unidos ali em 1904 ele diz aqui que Maeda e Tanabe conviveram na Kodokan por quatro anos sendo muito provável que Maeda tenha aprendido técnicas de chão com o Tanabe antes de viajar mundo afora e de chegar ao Brasil se isso de fato ocorreu a arte marcial que chegou aos Gracie já incorporava técnicas de chão mais sofisticada do que as de judô isso ele fala o Padilha aqui não sofisticadas com certeza mas não devido ao Tanabe é claro indiretamente sim que a partir do momento que os judocas eles tem que sanar toda essa falha os Gorocano todos ali os mestres de Nevazá eles se esforçam para vencer o Tanabe durante quase dez anos ali de disputa que é bom lembrar que não foi só o Tanabe você tinha outros lutadores ali também então a partir do momento que eles sanam essa falha você tem ali uma luta de chão muito mais dinâmica até depois no início do século XX você tem o Kosen que é um judô totalmente voltado para o chão onde você acha diversas técnicas que a gente acha que é inovação no jiu-jitsu brasileiro a própria Guarda Della Riva Guarda Aranha entre outras técnicas você consegue achar ali já no início do século XX dentro dessas escolas técnicas o certo é que o Tanabe nunca deu aula no Kodokan ele foi um grande rival do Kodokan é claro que ele influenciou de forma indireta mas não o Maeda o Maeda não teve contato o Maeda quando ele chega nos Estados Unidos ele começa a relatar essas experiências para um amigo no Japão então ele fazia muitas cartas e essas cartas depois são compiladas e se tornam um livro na verdade dois livros um livro de 1911 e um livro de 1912 e o Maeda dá relatos fantásticos de muitas coisas que ele viu e de muitas coisas que ele fez um dos relatos que o Maeda dá é muito interessante ele fala que quando ele chega nos Estados Unidos ele não praticava muito nevazar o Kodokan não dava muita bola é claro que ele sabia luta de chão mas ele se torna um especialista em luta de chão nos Estados Unidos porque ele tem a necessidade de lutar com lutadores muito mais fortes muito das vezes sem kimono então ele fala que ele aprende muito uma espécie de sumô americano ele chama o catch-as-can de sumô a luta livre é tanto o estilo greco-romano quanto o estilo livre então ele passa a treinar muito a wrestling ocidental onde ele fala que praticou tanto de tal maneira que se ele voltasse para o Japão ele não perderia para ninguém ele fala que as técnicas de katanga vazar de mobilização de nevazar desses estilos que foram incorporados por ele ajudaram muito a desenvolver o jogo dele então quando o Maeda chega no Brasil realmente não é aquele judô que ele aprendeu no Japão é um judô muito maior um judô muito mais completo em uma outra carta ele explica também que ele tinha vontade de voltar para o Japão e abrir uma academia para ensinar o estilo judô com de coma o que seria o estilo judô com de coma seria um estilo de judô onde ele ele usaria umas luvas de boxe onde ele pudesse introduzir os dedos então você já tem aí a introdução da luva do MMA com o Maeda e é onde ele pudesse agarrar projetar os adversários usar o boxe e o boxe francês que no caso é o kickbox o Savas com todo esse conhecimento que ele aprendeu ali de catch wrestling e quando ele chega no Brasil também ele aprende capoeira então realmente quando ele chega a ensinar o Carlos eu acho que o Carlos deve ter aprendido muita coisa diferente ali do judô que ele aprendeu no Japão mas não por influência do Tanabe isso ele deixa bem claro as técnicas de chão que ele dominou e que ele ficou tão famoso no Brasil isso nas palavras do próprio Conde Coma isso vem do estilo americano ou seja do catch as camp não tem uma relação direta pra você ter uma ideia o Tanabe ele não tem relação direta nem com o Kosen que a gente pode dizer assim que foi o que existia de mais sofisticado de luta de chão no mundo acho que se o pessoal tiver a curiosidade procurar a página do Bruno ajudou o Kosen você vai ver vídeos lá da década de 50 eu acho que ele tem vídeos da década de 30 e você consegue muitos livros dessa época também bem didáticos mostrando uma técnica de chão muito sofisticada muito além do que se fazia no Brasil não tirando o mérito do que a gente fez no Brasil do que a gente desenvolveu no Brasil mas os caras no Japão estavam muito à frente o que acontece depois é que você tem a segunda guerra mundial e o projeto do judô olímpico onde esse chão vai sendo reduzido gradativamente até chegar nesse judô que a gente conhece nas Olimpíadas e como a gente sempre frisa tanto o jiu-jitsu quanto a luta livre esse estilo de jiu-jitsu esse estilo de luta livre que cria raízes no Brasil ele vai morrendo em todos os lugares do mundo e sobrevive no Brasil isso é importante mas não tem nenhuma correlação entre Maeda e o Tanabe isso aí é na verdade uma grande viagem Maravilha meu irmão esclarecidíssimo Verônica obrigado pela paciência aqui a gente queria essa aula final aqui do Elton que não tem muito a ver diretamente com seu pai mas eu acho que o objetivo foi alcançado nessas duas horas e quinze de live eu acho que é o recorde do Prevete que é essa homenagem ao seu pai merecidíssima muito obrigado aos dois Obrigada a você ao Elton tenho só que agradecer a nossa amizade eu Elton Cristiano a gente faz um um trio aí que graças a ele a gente conseguiu montar um quebra-cabeça e fazer com que a história do meu pai viesse à tona né e agradeço a você também a oportunidade desde lá 2006 2007 não sei primeira vez que a gente se encontrou a matéria do PVT também que você fez alguns anos atrás essa live só agradecer vocês a oportunidade e agradecer Elton Rattem meus irmãos de Elton obrigado meu irmão é isso aí peço da família já cara mandar abraço aqui pro pro nosso amigo Floreste que tá sempre ligado aí sempre dando uma força pra gente no canal dele lá pro Marcelo Molina né pro pessoal lá do grupo o Cristiano que é um cara que tá ajudando a gente desde o começo é um cara muito bacana né o Gustavo enfim é uma galera que acompanha a gente aí não dá pra falar o nome de todo mundo mas o pessoal sabe né a gente só tem a agradecer essa união e dizer que vem muita coisa bacana por aí né esse ano ainda com certeza vão surgir coisas bem legais e te agradecer novamente pelo espaço o cara sempre dando oportunidade pra gente e principalmente pra luta livre né cara isso é muito importante não só pra luta livre mas outras modalidades também mas é o cara pioneiro aí nesse espaço sendo um cara oriundo do jiu-jitsu né vindo direto da ali do celeiro da Carson Gray é um cara que sempre tá abrindo as portas aí pra luta livre então eu sendo um raitei eu só tenho a agradecer também obrigado aí obrigado Verônica valeu gente um grande abraço obrigado abraço a todos galera abraço a todos abraço boa noite